Bom dia a todos e todas, servidores e servidoras e colaboradores e colaboradoras da ANEL, e todos aqueles que estão aqui presentes no nosso auditório, acompanhando nossa reunião, e também aqueles que nos acompanham pelo canal da ANEL no YouTube. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas à reunião pública da diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica. Cumprimento o diretor Ricardo, diretor Fernando, cumprimento também o procurador-geral da ANEL, Luiz Eduardo, cumprimento o secretário-geral adjunto da agência, Daniel Dana. Também informo que o diretor Sandoval se encontra participando de uma missão institucional e se agregará à nossa reunião em seguida. Também informo que a diretora Agnes está acompanhando familiar em licença médica. e eu também informo que nós temos quórum de três diretores, e temos, portanto, condições e estamos aptos a deliberar os processos que estão na pauta. E declaro aberta a segunda reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2023. Eu comunico também que, na sexta-feira, dia 27 de janeiro, a ANEL confirmou que será mantida a bandeira tarifária verde para o mês de fevereiro de 2023, notícia importante que confirma as projeções realizadas pela agência ao longo do ano, especialmente do ano passado, e com o regime hidrológico favorável durante este mês de janeiro. Nós reafirmamos que as bandeiras são, ou dão transparência ao custo real da energia, e permitem ao consumidor, aos consumidores, de modo geral, programarem-se e terem um consumo, para terem um consumo mais consciente. Antes de encerrar aqui, era o único informe que eu teria. Indago-se o diretor Ricardo e o diretor Fernando têm informes a manifestar aqui. Bom dia a todos. Obrigado, diretor Elvio, pela palavra. Apenas para poder trazer ao colegiado e para todos, que no dia 29 de dezembro do ano passado, nós tivemos a oportunidade, aqui numa reunião pública extraordinária, de votar até o Itaipu para 2023 e o PLD mínimo para 2023. Foi um processo que nós tivemos a oportunidade de debater aqui no colegiado com um bom grau de profundidade. Como é natural, houve judicialização, que faz parte de todos os processos que são submetidos à regulação ao setor elétrico, e eu gostaria de compartilhar aqui que a 17ª vara federal da Sessão Judiciária do Distrito Federal, apreciando um processo ajuizado pela Inercore Trading, indeferiu o pleito liminar e teve um acompanhamento muito dedicado e particular, em especial da Procuradoria da ANEL, que eu agradeço aqui ao doutor Luiz Eduardo, e agradeço também, Luiz Eduardo, à Procuradoria Regional Federal da Primeira Região, por todo o trabalho de acompanhamento prioritário nesse caso. Eu havia pedido para a Procuradoria para que, quando fosse marcado o despacho com o juiz, que eu tivesse a oportunidade de acompanhar para poder também fazer o despacho, para poder passar as impressões do regulador na condição de quem foi o relator do processo aqui na agência. E, por uma questão de incompatibilidade à agenda, eu tinha um outro compromisso na embaixada e não consegui participar. De todo modo, Luiz, como a gente ainda vai ter a sentença desse processo, aqui foi apenas a etapa da decisão liminar, negando o pleito de urgência, e eu gostaria de, novamente, renovar a minha disposição no sentido de participar do despacho quando for fazer o diálogo com o magistrado, no sentido de levar o convencimento para uma decisão de mérito. Eu acredito que esse daqui que é o nosso trabalho, é fazer uma decisão técnica, pautada em tudo aquilo que nós temos em termos de instrumentos regulatórios, e, se tiver judicialização, fazer com que a defesa técnica também vá para o judiciário, fazendo com que prevaleça a independência, a autonomia técnica da agência. Então, parabenizo aqui a Procuradoria, e eu gostaria de fazer esse destaque. Obrigado, Elvio. Eu só teria um destaque, doutor Elvio, dando continuidade ao volume de revisões periódicas ordinárias que nós temos feito na agência, nas distribuidoras. Essa semana, na quinta-feira, eu tenho uma audiência pública em Campo Grande, no processo de consulta pública da revisão extraordinária da Energiza Mato Grosso do Sul. Então, convidando a todos que lá quiserem participar, os consumidores, que quiserem fazer parte desse processo de consulta de dados, que compareçam, eu não tenho aqui o local, mas que está divulgado no nosso site. Obrigado, diretor Ricardo, diretor Fernando. O diretor Fernando estava esperando que ele fosse fazer, informar que, no dia 25 e 26 de janeiro, a ANEL, com a participação do diretor Fernando, visitou as embaixadas da República da Coreia e da Jordânia, e esses encontros tiveram como objetivo iniciar tratativas para uma cooperação bilateral entre Brasil e Coreia e Jordânia. Feitos esses informes, vamos deliberar a ata da primeira reunião público-ordinária da diretoria, que foi realizada no dia 24 de janeiro passado. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Aprovada a ata da primeira reunião pública-ordinária da diretoria de 2022. Eu solicito ao secretário-geral adjunto, Daniel Dana, que enuncie os processos com pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida pela presidência. Bom dia a todos e todas. A pauta dessa segunda reunião público-ordinária da diretoria foi divulgada na internet na última quinta-feira, dia 26 de janeiro, contendo 63 itens, sendo que os itens 4 a 63 correspondem a itens de bloco. E para esses itens, os atos e votos foram disponibilizados previamente, juntamente com a pauta, no momento da sua publicação. Há pedidos de destaque do bloco para os itens 10 e 12. Há pedido de retirada de processos da pauta dos itens 7, 16 e 44. E há pedido de sustentação oral para os itens 1, 3, 10 e 12. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência dessa sessão será iniciada pelo bloco, seguida pelos itens 3, 10, 12, 1 e 2. Era isso, senhor presidente. Bem, antes de chamar o primeiro processo, só informar que nós tivemos, como nós tivemos dois pedidos de destaque de processos de itens que estão no bloco, então nós vamos, nós tínhamos anunciado inicialmente que seriam deliberados na ordem o item 3, o 1 e o 2, mas como nós temos dois pedidos de destaque para o bloco, então nós vamos incluir primeiro os processos do bloco, que normalmente são um pouco mais rápidos. e aqui, lembrando, então, que será o processo de número, o item 3 do bloco, da pauta, na sequência o 10, o 12, depois o 1 e o item 12, ou 1, perdão, 1 e 2. Exatamente, 1 e 2. Eu acabei, quis esclarecer e acabei confundindo. Mas nós temos um número considerável pela importância do tema no item 1, então nós vamos fazer nessa ordem, até para que os primeiros itens sejam deliberados inicialmente, e deixemos as sustentações orais do item 1 para ser na sequência. Então, eu solicito ao secretário-geral adjunto, Daniel Dana, que apregue o primeiro processo da pauta. Diretor, vamos iniciar pelo bloco. Ah, perdão, perdão, vamos iniciar pelo bloco. Então, em deliberação, o bloco. Eu vou acompanhar todos os votos do remanescente do bloco, fazendo um registro em relação ao item 19, porque o item 19 foi um processo que, inicialmente, ele foi deliberado em primeira instância, eu havia feito uma ponderação, acabou fazendo com que tivesse um voto condutor no sentido de indeferir o pleito, que era da Equatorial. Eles apresentaram o pedido de reconsideração. Nesse momento, o diretor Elvio acompanha o pedido de reconsideração, no sentido de prover o recurso e conceder o que a Equatorial Energia estava pedindo. E, em que pese, naquele primeiro momento, eu ter me manifestado contrário ao pleito da Equatorial, eu tive a oportunidade de me reunir com o diretor regulatório da Equatorial Energia, o Cristiano, com o presidente da Equatorial Transmissora. O que eles fizeram foi trazer mais elementos para demonstrar que, se, num determinado sentido, dá para interpretar que a ausência de previsão expressa no edital poderia fazer com que levasse-se ao entendimento de que era possível exigir aquele reator reserva, a ausência de previsão expressa, quando cotejado com outros editais, em que tinha exatamente a previsão expressa, tanto da necessidade de um reator reserva ou de compartilhamento, geraria uma insegurança jurídica que, naturalmente, acabaria desnaturando tudo aquilo que nós queremos fazer aqui em termos de insegurança jurídica, de previsibilidade, de estabilidade regulatória. Então, com esses argumentos que eles apresentaram, eu me convenci e, por isso, eu estou acompanhando o voto apresentado no bloco, no item 19, pelo diretor Elvio. De resto, eu acompanho todos os votos remanescentes. Eu acompanho todos os votos remanescentes do bloco, com exceção dos 19, onde eu mantenho a posição do voto divergente do doutor Fernando, e entendo que o projeto previa que o reator reserva que já tinha lá seria para os dois. Quando muda a característica da subestação equatorial, assume o risco de não usá-lo, e aí, por questões de mudança de projeto, ela tem que colocar o outro e entendo que não deva ser remunerado por isso. Então, mantenho a posição do voto divergente, o qual acompanhei na instrução de primeira instância, e o resto nos demais processos, eu aprovo o bloco. Eu também aprovo o bloco, e vamos fazer aqui uma observação, porque o item 19, portanto, ele está com dois votos favoráveis, o meu voto, um voto do diretor Fernando acompanhando o meu voto, e um voto contrário do diretor Ricardo, portanto, esse voto terá que aguardar a chegada do diretor Sandoval, para ter, eventualmente, a decisão definitiva, ou, eventualmente, aguardar a diretora Agnes, o retorno da diretora Agnes. Então, nós vamos destacar o item 19, e os demais itens do bloco estão aprovados. Então, agora sim, vou solicitar ao secretário-geral Daniel Dana, que apregou o primeiro processo. Item 3, processo 48500-1209-2018-13. Pedidos de impugnação interposto pelas empresas Rio Paranapanema Energia S.A. e Engi Brasil Energia S.A. em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a CCE, em sua reunião de número 974, referente a processo de recontabilização. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva, e a pedidos de sustentação oral para este item. A CCE, por meio da nota da carta CT-CCE 344-2018-7 de março de 2018, encaminhou os pedidos de impugnação das empresas Rio Paranapanema Energia S.A. e Engi Brasil Energia S.A. Engi, com pedido de efeito suspensivo para apreciação e deliberação da agência. Em 16 de março de 2018, a diretoria da ANEL, por meio do despacho número 610, negou o pedido de efeito suspensivo. Em 6 de maio de 2019, por meio do memorando número 168 de 2019 à SD ANEL, a assessoria do então diretor Efraim Cruz solicitou à SRG uma reavaliação do processo e a elaboração de parecer, indicando a melhor solução do problema, de forma a subsidiar o encaminhamento da proposta ao colegiário da agência. Por meio da nota técnica número 98 de 2019 da SRG, de 3 de outubro de 2019, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração recomendou a abertura de consulta pública, referente aos pedidos de impugnação da Rio Paranapanema e Engi, tendo em vista que a decisão para o caso concreto poderia afetar as outras usinas que tenham passado por revisão extraordinária de garantia física, seguindo os mesmos procedimentos, usinas hidrelétricas e usinas termoelétricas despachadas centralizadamente. Além de outros agentes do mercado em função de eventuais recontabilizações. Na 24ª reunião pública ordinária, no dia 7 de julho de 2020, a diretoria da ANEL decidiu instaurar a consulta pública, na modalidade de intercâmbio documental, de 8 de julho a 6 de setembro de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a definição da taxa equivalente de indisponibilidade forçada, TEIF, e da indisponibilidade programada, IP, de referência, para fins de aplicação da Resolução Normativa nº 614-2014, vigente à época, no caso de revisão de garantia física. No âmbito da consulta pública 43-2020, foram recebidas contribuições das seguintes instituições, ABIAP, ABRAGE, ABRAGEL, ABRAGET, APINE, COPEL, CPFL, CTG Brasil, Grupo EDP, Grupo Enel, Eneva, Engi, ESBR, Neoenergia e Eletronorte. Na sessão de sorteio público ordinário nº 33-2022, realizada em 22 de agosto de 2022, o processo foi, a mim, redistribuído devido ao término do mandato do então relator. Por meio do memorando nº 48 de 2022 da SRG, de 28 de setembro de 2022, a SRG solicitou a avaliação da Procuradoria Federal junto à ANEL a respeito de aspectos jurídicos relevantes à continuidade da instrução processual, notadamente quanto ao tratamento das alternativas elencadas na consulta pública nº 43-2020, sob seus efeitos ex-tunc, uma vez que se trata de pedido de impugnação de agentes afetados em caso concreto deliberado pela CCR. Por meio do parecer nº 339 de 2022, a Procuradoria da ANEL apresentou suas conclusões sobre a matéria. Em 16 de dezembro de 2022, por meio da nota técnica nº 143 de 2022, a SRG apresentou a análise das contribuições à consulta pública nº 43-2020 e concluiu que não devem ser acatados os pedidos de impugnação da Rio Parnapanema e da ANG em face da decisão emitida pela CCE em sua reunião nº 974 referente ao processo de recontabilização. É o que basta relatar. São dois pedidos de sustentação oral. O primeiro será apresentado pelo Sr. Hugo Leonardo Arolde Leite, representante da ANG Brasil. Informo que o senhor dispõe de até 10 minutos. Estão todos aqui presentes. Em nome da ANG, eu queria agradecer a oportunidade de falar de um tema que é relevante não só para a ANG, vocês vão ver ao longo da apresentação aqui, que isso afeta diversos geradores hidrelétricos, termoelétricos, enfim, eu acho que é uma oportunidade ímpar da ANEL realmente dar um sinal de mercado, um sinal de eficiência, de correto aplicação da regra, enfim, de segurança regulatória. Então, eu vou tentar ser o mais simples possível na minha explicação aqui, mas vou ter que lançar a mão aqui de alguns conceitos um pouco mais técnicos. Eu espero que eu seja claro na minha explicação. Bom, o nosso pleito objetivo, o que é? É, é a contabilização com base na regra original, considerando o TFP como referência ao período entre 2015, que foi quando teve a revisão extraordinária de ponte de pedra, e 2017, quando foi a revisão ordinária de garantia física. Bom, quando a gente fala ali em base da regra original, essa regra original que a gente acredita e está aqui defendendo que seja aplicada, foi a regra que a gente usou para tomar a decisão lá atrás. Então, vou falar um pouquinho mais em detalhe para frente aqui, mas a revisão extraordinária de garantia física, ela tem um caráter, ela é definida ex-ante, você já tem o número do seu aumento de garantia física ali, você assim toma a decisão de investimento para fazer aquela melhoria na sua usina. Nesse caso específico, de ponte de pedra, foi isso que aconteceu. Então, a gente teve a divulgação do nosso valor de garantia física e tomamos a decisão de fazer investimentos vultuosos ali na usina. E a Engie, aqui só para fazer também um adendo, a gente fica muito tranquilo em falar desse processo de revisão extraordinária, porque a gente foi pioneiro aqui, a gente é a primeira usina, provavelmente, que teve esse tipo de revisão, foi Salto Santiago, também investimento altíssimo na usina, a gente participou desde o começo do processo, discussão com o EPE e tal, então, a gente realmente tem bastante segurança no que a gente está trazendo aqui para os senhores hoje. Bom, então, começando um pouquinho na parte conceitual aqui, as usinas hidrelétricas aqui, elas têm basicamente dois momentos de revisão de garantia física. Um é a revisão ordinária, que essa é uma análise mais geral, de parâmetros macro do sistema, então, ela acontece a cada cinco anos. E, nesse momento, sim, entendemos que o processo, ele envolve, falando aqui de TFP, que é o tema central aqui, ele envolve, sim, a atualização do TFP, com base na disponibilidade da usina ao longo do tempo. Na revisão extraordinária, o caráter é diferente. Aqui, a gente vai ver, eu vou também falar um pouquinho mais para frente, mas o caráter aqui é justamente considerar apenas aquelas alterações de projeto. Então, o quanto teve de ganho naquela usina, com base nas melhorias que foram feitas, modernização, mudança de rendimento, enfim, não importa o que foi melhorado na usina, o objetivo aqui é isolar esse ganho e ver exatamente o que teve de adicional de garantia física aqui. E, nesse caso, aqui também, passando para o próximo slide, a taxa de TFP, ela pouco importa, ela é quase um detalhe nesse processo. Você vê ali, também vou tentar simplificar o que está no nosso slide ali, mas, basicamente, o que se compara é assim, se faz um cálculo de garantia física antes e depois da melhoria que teve na usina, a taxa utilizada de TFP, que, no caso, poderia ser a apurada, poderia ser a de projeto, poderia ser a da última revisão ordinária, não importa, porque, no fim das contas, o que vai importar é justamente o ganho que se teve com aquela alteração de parâmetros. Então, no fim das contas, o que vai acontecer é que essa revisão extraordinária aqui vai dar um ganho de garantia física e vai ser somado à garantia física original ou à garantia física da última revisão ordinária dessa usina. E, importante, a questão de TFP, o que você prometeu para o sistema aqui, o que você definiu e rateou com todo o MRE, foi justamente o TFP aqui da garantia física original ou da garantia física da última revisão ordinária. No caso de Ponte Pedra, aqui falando um pouquinho só da revisão extraordinária, assim, é mais como informação, ela teve um ganho ali de quase 2 megawatts médios. E aí, por um detalhe, o que aconteceu aqui foi publicado, foi dado transparência aqui pelo Ministério nas taxas de TFP utilizadas no cálculo. Voltando aqui também ao que eu falei antes, que a taxa de TFP aqui é realmente um detalhe, poderia ser, inclusive, da garantia física ordinária ou de projeto. Então, excepcionalmente, o Ministério publicou essas taxas e essas taxas acabaram sendo utilizadas como novas referências e que, na nossa visão, não deveria ser aplicado. Bom, vamos lá. Então, eu falei um pouquinho da garantia física ordinária, da extraordinária, como é que são definidas as taxas ali e o que acontece. No momento da revisão ordinária, esse é o momento que a gente entende que você definiu o seu batente ali, o MRE como um todo, definiu do ponto de vista energético, como cada usina contribui para o sistema e para o MRE. Então, nada mais justo ou correto de usar exatamente aquilo que você prometeu como referência aqui para fins de garantia física apurada ou MRGF. Então, é por isso que a gente insiste aqui. No momento que você vai apurar o seu feed e a garantia física apurada, a sua referência tem que ser aquilo que você prometeu na sua garantia física ordinária, que foi ali, é ali que se define o quanto a sua usina vai contribuir com o MRE. Então, aqui faz todo sentido que a taxa de TFP seja, sim, aquela que foi definida na revisão ordinária e não na extraordinária. A gente entende, então, se for, se prosperar essa visão de aplicar a TFP da garantia física extraordinária, ela nitidamente é desproporcional e anti-isonômico. E por que isso? Porque você justamente dá o sinal contrário do que deveria ser. Uma usina muito eficiente, que teve um histórico muito bom, ela acaba sendo penalizada por ter colocado o seu batente, sua referência lá em cima. Enquanto a usina que foi ineficiente, performou mal ao longo do tempo, ela acaba tendo o seu batente reduzido, sua referência sendo reduzida e não tendo o sinal correto para a eficiência dessa usina. E aí vale comentar também uma coisa interessante, que no processo de revisão ordinária de garantia física, o agente que é muito eficiente e ultrapassa os índices de referência definidos na portaria, ele tem a opção, ele pode optar por usar ou não a sua taxa apurada. E nesse caso aqui foi compulsório, nem essa opção a gente teve. Aqui só para comentar que o próprio Ministério já relatou, que divulgou aquelas taxas lá de TFP apurado por uma questão de transparência, não tem nenhum comando explícito, ele é bem claro ali no parecer dele, que não tem comando explícito para redefinir esses índices. Então o próprio Ministério já se manifestou favoravelmente ao nosso pleito aqui. A gente também tem as evidências da consulta pública, onde massivamente os agentes foram favoráveis à Alternativa 2, que foi posta, que é justamente manter o uso do TFP de projeto como referência por ação, porque isso vai refletir, mantém o entendimento da regra vigente, promove isonomia, ela é juridicamente adequada, está em linha com a orientação do Ministério que eu mostrei anteriormente. Então, voltando aqui para o pleito original, a gente acha que faz todo sentido que a regra original seja mantida, a interpretação da regra que definiu como referência da TFP sendo a TFP de projeto ou a referência da revisão ordinária, acho que essa sim deve prosperar, porque a gente acha que esse é o caminho mais eficiente, de realmente promover o sinal adequado para o mercado, para as usinas serem eficientes, a gente acha que é muito arriscado ter uma posição diferente dessa que a gente está defendendo aqui, porque, como eu falei, não afeta só a Engie, vai afetar uma série de geradores aqui que eventualmente tenham planejado ou que gostariam de fazer modernizações nas suas usinas para serem mais eficientes, entregarem mais energia para o sistema, de uma forma sustentável, porque esse tipo de revisão extraordinária aqui, na verdade, é sem impacto ambiental nenhum, uma melhoria direto na usina ali. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado. A próxima sustentação oral será apresentada pelo senhor Rodrigo Machado Moreira Santos, representante da Rio Paranapanema, Energia S.A. O senhor dispõe de até 10 minutos. Tem uma apresentação? Foi disponibilizada? A gente encaminhou por e-mail quando fez a solicitação à Bete. Eu tenho ela em pendrive aqui. Se você... Vou cumprir para a Bete. Obrigado. 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 Bom dia a todos, senhores diretores, senhor secretário, procurador-geral. Então, peço desculpas pelo inconveniente técnico, mas já estamos. Vou dar sequência aqui, acho que já teve uma apresentação muito clara sobre o aspecto técnico. Eu, como advogado, essa é a nome da Praia, mas vamos passar aqui sobre os aspectos jurídicos que envolvem esse caso. Aqui já foi colocado pelo doutor Mosna muito bem um histórico, a gente só vai focar, acho que tem um passo faltante aqui, que é o anterior à decisão da CCE, que eu gostaria de focar. Nós tivemos a revisão extraordinária em 2015, logo após a CCE fez um questionamento ao MME informal, isso consta de um documento da CCE, dizendo se deveria ou não utilizar aquelas taxas de disponibilidade que constavam da portaria. E por que esse comportamento? Por que, como foi colocado aqui pelo meu colega, isso foi extraordinário. Nenhuma portaria de revisão extraordinária até aquele momento e nenhuma após 2015 constou, trouxe essa informação dos índices de disponibilidade, então a CCE, enfim, não sabia o que fazer com aquilo e questionou. O MME disse, não deve ser usado. Posteriormente, provocado por um agente, um agente que foi prejudicado porque não performou, como foi colocado, ou seja, um agente menos eficiente, mas enfim, querendo um outro desfecho, foi questionado, então a CCE questionou a ANEL. E a ANEL soltou o ofício, que eu acho que é nosso ver aqui juridicamente é o cerne de toda a questão, o ofício 252, determinando que a CCE adotasse, sim, aqueles valores, como taxas de TFP de referência. Isso quer dizer para orientar toda a liquidação, MRE e etc. E disse isso porque, como veremos a seguinte, no entendimento da ANEL, aquelas são as taxas utilizadas para o cálculo da garantia física vigente. Na sequência, ciente de que isso tem efeitos colaterais perversos, mandou um efeito, essa agência encaminhou um ofício ao MME, dizendo, eu estou citando, não ser desejável alterar também as taxas de referência de indisponibilidade, ou seja, reconhece a agência que não é desejável porque tem efeitos contrários ao setor, a eficiência energética, dá sinais econômicos muito ruins. Pois bem, a CCE, então, como é devido, acatou a determinação da agência, assim o fez e foi feita a impugnação, já foi colocada aqui no histórico pelo Dr. Mosna. Só que tem um ponto muito importante se destacar, a nota técnica do MME, que foi emitida em 2018, onde o MME claramente corrobora com todos os argumentos aqui apresentados, na impugnação, de maneira expressa, destacando que não houve qualquer intenção de alteração dos índices de referência, e foi feito somente para dar publicidade. Então, basicamente, esse foi o histórico, e aí, ao final, agora, a instrução do processo, tivemos o parecer da Procuradoria e a nota técnica, e aqui estamos. De maneira breve aqui, só ressaltando os pontos centrais dos dois ofícios que eu mencionei. O ofício 252, a ANEL se agarra aqui ao conceito de que a 614, que é uma norma dessa própria agência, ela não é clara o que seria garantia física vigente, então ela dá um entendimento de que o que foi utilizado na portaria da revisão extraordinária seria garantia física vigente e eu devo usar aquilo como índice de referência. Então, em todos os documentos, se utiliza a expressão índice de referência para tratar os números que foram divulgados nas portarias de 2015. E, assim, no ofício 254 também, mais uma vez, ela diz que não é desejável, e aqui eu vou citar novamente o que é importante, isso é a agência falando, área técnica. Como o objetivo da revisão extraordinária é refletir ganho energético decorrente de alguma melhoria, entendemos não ser desejável também alterar as taxas de referência de indisponibilidade, já que essa alteração pode trazer algum impacto. Então, isso é público notório, aliás, é incontroverso. Só que o MML veio responder a esse ofício. Esse ofício foi respondido dizendo o seguinte, não preciso mudar, porque não foi o que eu fiz. Essa agência está equivocada na interpretação de um ato que é da minha competência. Então, eu estou simplesmente esclarecendo o que foi feito. É necessário esclarecer que os índices de indisponibilidade contidos nas referidas portarias foram utilizados tão somente para determinação de ganhos, como muito bem colocou o meu colega Hugo aqui, somente para determinação dos ganhos de garantia física, não tendo afetado os valores de garantia física vigentes. Aí, senhores lembram a 615, que diz que tem que ser usado o da garantia vigente. E ele, o Ministério único competente para isso, esclarece que não foi o que foi feito. E sigo, não havendo nenhum comando explícito ou mesmo intenção por parte do Poder Concedente em promover a atualização desses índices. Isso foi encaminhado à agência. Pois bem, só para sumarizar aqui, além desse trecho que, por mim, quatro anos depois, isso aqui já teria resolvido esse processo, a nosso ver, ainda em 2018, vou destacar outros três pontos importantes. Revisão de garantia física foi extraordinária e não foram revistos TFP, porque isso acontece somente na revisão ordinária, isso foi expressamente dito pelo Ministério. Somente revisões ordinárias implicam redefinição. E, por fim, finalidade é meramente consultiva e não há comando ou intenção de se promover a alteração. E aqui, senhores, então acho que o caso, tecnicamente, já foi colocado, o MME já colocou sua posição, somente para rebatermos, de alguma forma, esclarecermos alguns pontos dos últimos dois documentos que instruem esse processo. Trouxemos aqui a questão do parecer da Procuradoria e, posteriormente, da última nota técnica, somente para esclarecermos também, porque eu acho que o tema merece esclarecimento unicamente, porque a verdade já está posta. Primeiramente, argumentos da Procuradoria com a devida vênia, para ser bem estruturado, houve uma preocupação grande de se dizer que isso é competência da ANEL. Não tenho a menor dúvida que isso é competência da ANEL. Porém, ela se calca num conceito de competência do Ministério, e ele já disse qual é o conceito e está sendo aplicado de maneira errada. Então, a definição e a determinação para que a CCE utilize ou não a forma de definir FID, etc., a 615, é de competência dessa agência. Mas a norma é incompleta e o conceito utilizado de os índices para definição de garantia física vigente já foram esclarecidos pelo Ministério. Então, cabe a essa agência acatar. Devem ser considerados para cálculo da garantia física, e isso foi colocado pela Procuradoria, devem ser considerados para o cálculo as taxas de indisponibilidade de indisponibilidade utilizadas no cálculo da garantia física vigente. Novamente, eu vou retornar aqui. O Ministério disse que não tendo afetado os valores das garantias físicas vigentes. Então, não mudou. A garantia física vigente não é o delta da garantia física extraordinária. Isso está escrito, não sou eu dizendo ao Ministério. Até porque, tecnicamente, não tem essa competência. Não cabe a ANEL alterar e aplicar valores diferentes daqueles. E aqui é uma questão que eu gostaria de chamar a atenção, até pelo meu tempo, que é algo grave para nos atentarmos. O entendimento dessa agência está sendo de que os números utilizados para garantia física extraordinária devem ser utilizados. Pois bem, tivemos 27 revisões extraordinárias até hoje. Isso foi utilizado em quatro. Uma questão puramente formal que constou na portaria, que o Ministério já disse que foi simplesmente para a transparência, e que, por sinal, deixou de fazê-lo depois. Nenhuma outra portaria teve esses índices divulgados. Então, há que se, hoje, com o posicionamento dessa diretoria, se definir o que se pretende fazer. O que é legal. O que é, traz segurança jurídica. Eu gostei muito da fala do doutor Mosna, e essa agência, sempre preza pela segurança jurídica, não pode ter tratamento diverso. Quatro revisões extraordinárias para uma questão formal, das outras 23. Isso não foi tratado, apesar de ter sido ventilado, isso não foi tratado, essa questão da isonomia, no parecer da Procuradoria. Com relação à nota técnica, foi, inclusive, mais grave, e por conta do meu tempo, eu vou avançar, quando, versando sobre essa questão da isonomia, existe um trecho aqui que nos chama a atenção, da SRG, na nota técnica, dizendo, informa-se que todas as configurações de referência para as revisões extraordinárias, as quais incluem as taxas de disponibilidade, utilizadas nas revisões de garantia física, são publicadas no site da EPE, podendo acessar as informações necessárias. Então, o que ela está querendo dizer é o seguinte, as informações são públicas, a CCE poderia ir lá e pegar. Então, cá entre nós, não é assim que o órgão regulador deve se posicionar. Ou bem, há um entendimento de que são aplicáveis, esses números são aplicáveis em todos os processos, ou bem, não são aplicáveis. Essa é a única análise. Não temos como contornar esse posicionamento em uma questão de segurança jurídica, de estabilidade regulatória. Eu não posso ter um posicionamento em uma área técnica defendendo com tanto empenho um entendimento que foi aplicado marginalmente em quatro das 27 revisões extraordinárias. Então, é isso que tínhamos aqui. Enfim, as alternativas já foram colocadas. A alternativa 2 é a única juridicamente viável a nosso entender. Eu encerro e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Procurador Luiz Eduardo, por favor. Senhor diretor, bom dia. Senhor secretário-geral, agradeço as tentações orais realizadas pelo representante da Engie e da Paranapanema. Como já adiantado nas tentações orais, doutor, a Procuradoria se manifestou por meio de parecer e o entendimento trazido pela Procuradoria é que deve ser ratificado aqui pela diretoria o entendimento da SRG no sentido de que a manifestação do ofício número 252, de 2016, encontrou fundamento na resolução normativa número 614, de 2014, no sentido de que devem ser consideradas para o cálculo da garantia física apurada as taxas de indisponibilidade utilizadas no cálculo da garantia física vigente. Então, nesse sentido, a Procuradoria opina pelo conhecimento e pelo indeferimento de ambos os pedidos de impugnação. Obrigado, Luiz Eduardo. Cumprimento aqui o doutor Rodrigo, doutor Hugo. Para tentar tornar mais simples a abordagem em relação ao que foi objeto de apreciação da consulta pública, eu solicitei que a SRG fizesse uma apresentação técnica que vai ser apresentada pela Patrícia. O único ponto que eu gostaria de destacar antes dessa apresentação técnica é que, a meu ver, bem esdrúxulo ter uma consulta pública no âmbito de um pedido de impugnação. teve uma decisão que dois agentes se resignaram em relação à CCE, que deve ser apreciado pela agência reguladora. E, no meio dessa apreciação em relação ao pedido de dois agentes, foi inaugurada uma consulta pública para que, como foi exposto agora, todos os agentes tivessem a oportunidade de entender se seria opção um, dois ou três, dois com ajustes, um com aprimoramento ou três de outra maneira. Então, certamente, num processo decisório, esse não é o melhor caminho. Mas, como tem uma consulta pública nesse processo, que ele diz respeito a dois agentes, eu pedi para a SRG, para a Patrícia, para poder fazer o esclarecimento do que foi esse conjunto de contribuições da consulta pública. Obrigado. Bom dia a todos. Eu vou colocar aqui os principais pontos, muitos já foram aqui citados também, mas eu vou colocar os principais pontos aqui que constam do processo que trata dos pedidos de impugnação da Rio Paranapanema e da ENDI em face de uma decisão de recontabilização da CCE. Bom, aqui eu vou colocar o dispositivo da resolução normativa da ANEL nº 1033, de 1922, que consolidou a antiga 614, então essa resolução vem sendo bastante comentada. E esse trecho, esse dispositivo, ele estabelece justamente a metodologia de cálculo da garantia física apurada, e aí ressaltando que esse cálculo vale tanto para as usinas hidrelétricas, quanto para as usinas termoelétricas despachadas centralizadamente. E aqui nós destacamos em vermelho os pontos principais desse dispositivo, só para destacar que no cálculo da GFA são levados em consideração os índices, as taxas de indisponibilidade de referência das usinas, ou seja, o TEIF e IP das usinas. E ali nós destacamos que o dispositivo da norma estabelece que essas taxas de referência são aquelas taxas que foram utilizadas no cálculo para a determinação da garantia física. E a garantia física corresponde à garantia física vigente desses empreendimentos. Bom, aqui a gente coloca, a gente cita o anexo da portaria número 119 de 2015. Essa portaria do Ministério, ela estabeleceu novos montantes de garantia física, ali para um conjunto de usinas termoelétricas, e esses novos montantes de garantia física foram decorrentes de uma revisão extraordinária de garantia física realizada pelo MME. E ali em vermelho, também nós destacamos as taxas de referência, TEIF e IP, que constam do anexo ali da portaria. Da mesma forma que o exemplo anterior, aqui a gente cita a portaria número 156, de 2015, que também estabelece novos montantes de garantia física para um conjunto de usinas hidrelétricas, e esses novos montantes de garantia física também são decorrentes de revisão extraordinária de garantia física realizada pelo MME. E ali nós destacamos também as taxas que foram utilizadas no cálculo, que são o TEIF e IP referentes a cada um dos empreendimentos. Bom, aqui a gente vai colocar a linha do tempo, eu acho que parte de alguns pontos aqui foram destacados na sustentação oral, mas eu acho que vale a pena a gente destacar o processo inicial, como que essa questão teve início lá na CCE. Então, aqui nós temos a publicação em março de 2015 daquela primeira portaria que eu citei, que é a 119, em maio de 2015 aquela segunda portaria, a 156, e aqui vale destacar que assim que essas garantias físicas foram alteradas pelas portarias, a CCE de imediato já procedeu a atualização também das taxas de indisponibilidade de referência dessas usinas, no cálculo da GFA. Então, a CCE de imediato já fez essas atualizações em função das portarias. Em dezembro de 2015, a Rio Paranapanema então apresentou um questionamento junto à CCE, apresentando o seu entendimento de que como se tratava de uma revisão extraordinária de garantia física, a CCE não deveria ter atualizado essas informações, essas taxas. A CCE, então, ela entrou em contato de maneira informal com o Ministério, que também apresentou esse entendimento de que as taxas não deveriam ser alteradas, e ela mudou novamente esses índices de referência. Então, ela passou a utilizar as taxas anteriores à publicação dessas portarias. Só que, em março de 2016, a Energia P100 apresentou o questionamento já no sentido contrário. Então, ela questionou por que a CCE alterou e não considerou mais as taxas que foram publicadas pelo Ministério, que constavam das portarias de revisão extraordinária. Então, a gente tem ali de um lado a Rio Paranapanema e a ENDI, entendendo que não deveriam ter sido atualizadas as taxas, e nós temos a Energia P100, que é detentora de algumas daquelas usinas termoelétricas também, que entende que deveriam ser atualizadas as taxas, deveriam ser consideradas as novas taxas. Então, diante desse impasse, a CCE então mandou uma carta para a ANEL solicitando entendimento sobre quais as taxas que deveriam ser consideradas pela Câmara no cálculo da GFA. Então, em outubro de 2016, a SRG respondeu a esse questionamento da CCE e colocou exatamente aqueles trechos que eu mostrei inicialmente da resolução normativa da agência da 614 e também trechos da portaria do Ministério, que é a 484, que era vigente à época. E essa portaria do Ministério, ela estabelece exatamente a metodologia de cálculo e revisão das garantias físicas das usinas, incluindo as revisões extraordinárias de garantia física. Então, com base nessa regulação, a SRG encaminhou esse ofício 252 para a CCE, colocando o entendimento de que têm que ser usadas as taxas que foram utilizadas no cálculo da garantia física. Nessa mesma ocasião, foi enviado esse ofício 254, mas já direcionado ao Ministério de Minas e Energia. E aí, nesse caso, a SRG sugeriu, colocou o que foi feito, a orientação que foi emitida para a CCE, e sugeriu também que o Ministério reavaliasse essa metodologia constante da portaria 484. porque a gente entende que o problema estaria na origem também, na forma de cálculo. Então, foi feita essa sugestão para que o Ministério revisitasse essa metodologia de atualizar as taxas em processos de revisão extraordinária, e dessa forma foi mandado o ofício de orientação para a CCE e o ofício com a sugestão para o Ministério. Bom, a CCE não iniciou de imediato esse processo de recontabilização, justamente aguardando uma eventual manifestação do Ministério, o que não ocorreu até o mês de janeiro de 2018, onde a CCE teve que iniciar, então, esse processo de recontabilização. E por que esse marco de janeiro de 2018 é importante? Porque, a partir de janeiro de 2018, tiveram início as garantias físicas das usinas hidrelétricas, das UHS, decorrente de revisão ordinária de garantia física. Então, como foi dito anteriormente, a partir de janeiro de 2018, não há qualquer questionamento dos agentes, tanto da Ente quanto da Rio Paranapanema, em relação à atualização dessas taxas. Então, o objeto do pedido das empresas fica compreendido entre a publicação da Portaria 156 e o mês de dezembro de 2017. Bom, então, em janeiro de 2018, a CCR iniciou esse processo de recontabilização e os agentes apresentaram um pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo, junto à ANEL. Aliás, a CCR encaminhou esse pedido de impugnação para a ANEL com pedido de efeito suspensivo. Em março de 2018, a diretoria da ANEL negou esse pedido de efeito suspensivo, conforme despacho 610. E, em agosto de 2018, foi, então, emitida a nota técnica do Ministério. Essa nota foi emitida até por provocação dos próprios agentes da ANEL e da Rio Paranapanema, porque eles solicitaram até uma retificação da portaria 156 por parte do Ministério, só que, na avaliação do Ministério, não havia erro, não foram identificados os erros na publicação da portaria que justificasse essa retificação. Então, na visão do Ministério, essa portaria apenas deu publicidade aos valores que, efetivamente, foram utilizados no cálculo da garantia física dessas usinas. Agora, a conclusão do Ministério é que, como se tratou de revisão extraordinária de garantia física, na visão do Ministério, essas taxas de referência adotadas pela NEO não deveriam ser alteradas. Bom, em maio de 2019, foi enviado um memorando pela assessoria do diretor relator à época, solicitando uma avaliação da área técnica da SRG. E, em outubro de 2019, foi emitida essa nota técnica 98, e essa nota técnica apresentou os impactos, porque, como foi dito anteriormente, apesar de se tratar de um pedido de impugnação, apresentado por duas empresas, esse pedido de impugnação afeta outros agentes. A exemplo, a própria Energia P100, que também foi objeto de revisão de garantia física extraordinária. E, além disso, no caso de eventual recontabilização, outros agentes poderiam ser afetados também. Então, a conclusão da nota técnica foi justamente abrir essa consulta pública para mostrar os impactos dessas alternativas. Bom, a primeira alternativa é aquela de considerar os valores mais atuais das taxas de disponibilidade de referência. Essa alternativa não altera a contabilização da CCE, porque foi exatamente o que foi processado pela Câmara. E, na prática, a alternativa 1 significa negar pedido de impugnação apresentado pela ENDI e pela Rio Paranapanema. A alternativa 2, ela considera as taxas de indisponibilidade antigas, ou seja, ela não considera as atualizações decorrentes de revisão extraordinária. E os impactos seriam os seguintes, um impacto positivo de aproximadamente 19 milhões de reais para essas usinas hidrelétricas, constantes da portaria o 5,6. E, lembrando que o impacto do GFA para as usinas hidrelétricas, ele ocorre sobre a energia alocada do MRE. Então, ao mesmo tempo que tem um impacto positivo para essas usinas, teria também um impacto negativo para outros participantes do MRE. E, também, teria um impacto negativo de aproximadamente 100 milhões de reais para as usinas termoelétricas, aquelas, objeto da portaria 119. E, esse levantamento que foi feito pela CCE, ele se refere ao período de 2016 e 2017. Lembrando que, no caso das usinas termoelétricas, como elas não têm revisão extraordinária de garantia física, esse impacto se perpetua para os períodos posteriores a 2017 também. Então, na prática, a alternativa 2 significa acatar o pedido de impugnação. Bom, e também foi apresentada uma alternativa 3 que considera um mix, ou seja, foi proposta a utilização de uma média ponderada das taxas de indisponibilidade pelos montantes de garantia física, a garantia física original e o delta da garantia física decorrente da revisão extraordinária. Nesse caso da alternativa 3, os impactos seriam semelhantes aos da alternativa 2. Bom, esse é o resumo da consulta pública 43, foram recebidas 15 contribuições, 4 contribuições concordam com a alternativa 1, 7 contribuições concordam com a alternativa 2, sendo que dessas 7, 5 contribuições entendem que deveria ser dado um tratamento diferenciado para as UTEs, ou seja, elas entendem que deveria ser mantida a alternativa 1 para as usinas termoelétricas e a alternativa 2 para as usinas hidrelétricas. 3 contribuições concordam com a alternativa 2, mas apresentaram alguns condicionantes, algumas sugestões de adequação da metodologia para que isso fosse possível. E uma contribuição concorda com a alternativa 3. E aí é importante também mencionar que várias manifestações na consulta pública ocorreram no sentido de não se tratar eventuais propostas de aperfeiçoamento do normativo nesse momento. então essas sugestões que ensejam alteração do normativo ou aperfeiçoamento do normativo não foram consideradas. Bom, aqui, novamente, só para citar o parecer da procuradoria que chegou a essa conclusão de que cabe apenas a alternativa 1, que na visão da procuradoria não restam dúvidas de que os valores que devem ser utilizados para o cálculo da GFA devem ser aqueles mesmos utilizados para o cálculo da garantia física vigente. e na visão da procuradoria também não houve qualquer ilegalidade ou até erro cometido pela CCE que justifique o provimento do pedido de impugnação. Nessa mesma linha, a nota técnica da SRG concluiu pela utilização também dos valores mais atuais, que são indicados por meio da alternativa 1, que decorre da aplicação das disposições normativas vigentes na regulação da agência. E aí, a conclusão da nota técnica também foi de que não devem ser acatados os pedidos de impugnação da Rio Paranapanema e da ENDI em face da decisão da CCE referente ao processo de recontab. Agora é isso. Obrigada pela atenção. Obrigado, Patrícia. Obrigado também ao superintendente Cantarino, da SRG. Vai, por favor, para o item 105, que é o da conclusão. Desta forma, baseado na argumentação apresentada no bucho da consulta pública número 43-2020, corroboro com o entendimento da SRG de que a alternativa 1 decorre da aplicação das disposições normativas vigentes na regulação da agência própria e adequada ao tratamento da matéria. Está resguardada em posicionamento favorável para a aplicação, conforme parecer, número 339 de 2022 da Procuradoria da ANEL. Nesse ponto, ressalto que a Procuradoria da ANEL foi categórica ao registrar que somente cabe a aplicação da alternativa 1 e que não restam dúvidas de que os valores que devem ser utilizados pela CCE para calcular a garantia física agregada devem ser aqueles mesmos utilizados para a determinação das garantias físicas vigentes. Quanto às alternativas 2 e 3, também concordo com a SRG no sentido de que demandariam ajustes ou aprimoramentos normativos não aplicáveis ao tratamento dos casos concretos em exame e adicionalmente ferem os princípios da estabilidade e previsibilidade regulatória. Dessa forma, concluo pela manutenção da orientação contida no ofício número 252 de 2015 com o entendimento de que a resolução normativa número 614 de 2014 define que devem ser consideradas as taxas de indisponibilidade utilizadas no cálculo da garantia física vigente e que a garantia física vigente seria a última garantia física publicada seja decorrente de revisão de garantia física ordinária ou extraordinária conforme apresentado na alternativa 1. por fim tendo em vista a manutenção da alternativa 1 entendo que não devem prosperar os pedidos de impugnação apresentados pelas empresas Rio Paranapanema e Engie em face da decisão emitida pela CCE em sua reunião de número 974 referente ao processo de recontabilização dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48500 00209 2018-13 voto por conhecer e no mérito em definir os pedidos de impugnação interposto pelas empresas Rio Paranapanema Energia S.A. e Engie Brasil Energia S.A. em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE em sua reunião de número 974 referente ao processo de recontabilização eu voto em votação em votação em votação eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade dos presentes decidiu por conhecer e no mérito indeferir os pedidos de impugnação interpostos pelas empresas Rio Paranapanema Energia S.A. e Engie Brasil Energia S.A. em face de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica CCE em sua 74ª reunião referente ao processo de recontabilização solicito ao secretário-geral Daniel Dana que apregou o próximo processo da pauta item 10 processo 48 500 00 39 65 2021 82 recurso administrativo interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista ISACETEP em face do despacho número 2618 de 2021 emitido pela Superintendente de Regulação de Serviços de Transmissão SRT que indeferiu o pleito da recorrente de isenção da aplicação da parcela variável por indisponibilidade PVI referente a desligamento programado do circuito 1 da linha de transmissão Interlago Chavantes ocorrida em 27 de março de 2021 para retirada de balão diretor relator Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva e ao pedido de sustentação oral para este item esse é um processo que estava no bloco da pauta como o voto ele já é previamente disponibilizado vou pedir licença para não fazer a leitura do relatório porque ela já é de conhecimento A sustentação oral será apresentada pela senhora Bianca Wolf Garzon Duffles representante da ISACETEP a senhora dispõe de até 10 minutos bom dia a todos bom dia bom dia senhores diretores bom dia procurador-geral secretário-geral esse caso a ISACETEP não veio aqui rediscutir o caso concreto o voto já disponibilizado foi muito bem conduzido pelo diretor o relator Fernando Mosna com base em precedentes dessa agência precedentes da própria ISACETEP e a situação fática realmente não é o que a ISACETEP busca aqui colocar em pauta a reflexão que a ISACETEP traz do caso é fundamentalmente sobre a aplicação da franquia de horas indicada no voto disponibilizado e a parametrização dessa franquia de horas com relação aos casos concretos não há dúvidas de que deve haver ou pode haver uma regulamentação sobre o tema inclusive essa questão já vem sendo ponderada desde o voto pioneiro do hoje diretor-geral Sandoval no primeiro caso de reconhecimento da própria ISACETEP mas como se sabe hoje ainda não houve a alteração das regras vigentes para a implementação da isenção de franquias no caso das quedas de balão foi também ponderado na última reunião inclusive pelo diretor Elvio sobre as particularidades de cada caso concreto inclusive foi exemplificado que determinadas linhas de transmissão fatalmente terá mais dificuldade de acesso em outras linhas de transmissão o acesso será mais fácil a queda de balão numa subestação tem uma consequência diferente da queda de balão numa linha de transmissão enfim realmente cada caso concreto tem a sua particularidade como já coloquei aqui não se discute que eventualmente oportunamente isso deve ser tratado a aplicação dessas franquias isso deve ser tratado pelas vias normativas pertinentes mas esse tema deve ser objeto da tramitação regular da alteração da norma objeto de oitiva dos agentes inclusive tem uma tomada de subsídios aberta para tratar sobre o tema é também pauta da agenda regulatória desse ano e e é apenas essa reflexão que a ISACETEP coloca aqui a necessidade de avaliação no caso concreto enquanto ainda não temos uma regra estabelecida e o cuidado com a parametrização dessas franquias em cada um dos casos muito obrigada pela atenção procurador Luiz Eduardo por favor senhores diretores muito obrigado Bianca pela sustentação oral a procuradoria não emitiu parecer nesse caso específico e não se manifestou sobre a franquia mas o entendimento da procuradoria tem sido acatado pela diretoria como será neste caso pelo diretor pelo que eu entendi no entanto a discussão é um pouco mais refinada obrigado Luiz Eduardo agradecer a sustentação oral doutora Bianca eu acredito diretor Elvio que aquela reflexão da semana passada em relação a tratar do caso concreto ela é relevante realmente porque não dá para simplesmente colocar uma meta regulatória de 180 minutos independente do caso concreto independente da dificuldade de acesso independente das peculiaridades daquele ativo do setor elétrico nesse caso até eu pediria que fosse só mais um pouquinho isso a imagem dá para ver que é um balão não tripulado que ele acabou ficando naquela linha de transmissão e demorou 212 minutos para a remoção o que significa isso naquela reunião da semana anterior que foi o voto do diretor relator Ricardo Tille foi apresentado como que chegou aqueles 180 minutos a partir da média da mediana entendendo que seria um valor razoável aqui eu entendo que não tem nenhum tipo de caráter excepcional o que afastaria aquela regra geral que a diretoria votou na semana passada pois pela foto dá para se entender que na prática a necessidade era realmente retirar o que restou do balão e os 212 minutos aproximam muito do que seria aquilo que nós tratamos em termos de meta regulatória a reflexão que a doutora Bianca coloca eu acredito que realmente ela é dirigida para nós naquilo que o diretor Elvio colocou de nós tentarmos naquilo que for possível estabelecer determinados tratamentos diferenciados a partir da sua especularidade mas nesse caso eu entendo que é a aplicação do que foi a decisão da diretoria colegiada na semana passada na primeira RPO apenas então como é basicamente o mesmo entendimento óbvio que com o contorno fático dessa situação concreta eu também vou pedir licença para não ler a parte do mérito e passar direto para o dispositivo item 27 por favor diante do exposto do que consta do processo número 48500003965202182 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela ISACETEP em face do despacho número 26182021 para no mérito dar-lhe parcel provimento reconhecendo a isenção da parcela variável por indisponibilidade PVI aplicada em razão da ocorrência em 27 de março de 2021 na linha de transmissão 345KV interlago chavante circuito 1 pelo período de 180 minutos eu voto em discussão bem nesse caso eu acho que realmente foi muito bem tratado aquela discussão que nós tivemos na reunião passada em relação a definição de 180 minutos a minha preocupação ela foi no sentido de estabelecer um padrão e eventualmente algumas características da linha podem levar a um período maior do que esse padrão que foi estabelecido e aqui eu até citei uma situação que se nós tivéssemos um problema por hipótese numa linha que ainda está por ser construída mas no momento que ela estiver operando a linha Manaus Boa Vista nós poderíamos ter uma queda de um balão por exemplo num trecho da linha que corta a reserva indígena então certamente que o prazo seria maior possivelmente maior ou eventualmente maior do que esse padrão de 180 minutos então acho que eu acho que nesse caso nós estamos dentro do padrão e acho que o voto o diretor relator encaminhou muito bem a sua na sua fundamentação e eu já antecipo a minha concordância com o voto diretor Ricardo só comentando doutor eu trouxe semana passada o voto de minha lava nesse sentido e aí o que a gente na minha visão que nós tentamos aqui é trazer eficiência ao processo de restabelecimento da linha de transmissão eu estou reconhecendo que a transmissora não tem como evitar a questão do balão no tripulado mas também nós não podemos simplesmente aceitar o tempo que ela demora que ela queira para poder restabelecer o sistema no caso igual foi trazido semana passada foi quase 24 horas então assim é inaceitável e o que mostra no caso em tela aqui que está muito perto da média da ida mediana que poderia dar um incentivo de eficiência que na próxima ela chegue perto da média e também adiantando que eu concordo com o voto do relator em votação acompanha o relator também acompanha o voto do relator e declaro que a diretoria da anel por unanimidade decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela companhia de transmissão de energia elétrica paulista ISACETEP em face do despacho número 2618 de 2021 para no mérito da parcial provimento reconhecendo a isenção da parcela variável por indisponibilidade PVI aplicada em razão da ocorrência em 27 de 3 de 2021 na linha de transmissão 345 KV Interlagos Chavante Circuito 1 pelo período de 180 dias secretário-geral por favor Daniel Dana apregou o próximo item da pauta item 12 processo 48500 1341 2022-10 recurso administrativo interposto pela Celesc Distribuição SA em face do despacho número 1517 de 2022 emitido pela superintendência de mediação administrativa ouvidoria setorial e participação pública SMA que negou provimento a reclamação sobre o faturamento do consumo do sistema de iluminação pública no município de Palhoça estado de Santa Catarina diretor-relator Fernando Luiz Mosa Ferreira da Silva informe que há pedido de sustentação oral para este item da mesma forma aqui no item anterior esse é um dos processos que constava do bloco então por essa mesma razão eu peço licença para não fazer a leitura do relatório pois já é de conhecimento o pedido de sustentação oral será apresentado pelo senhor Luiz Bernardo Timboni Baran representante da Celeste Distribuição SA o senhor dispõe de até 10 minutos bom dia diretores bom dia diretor Fernando Mosna doutor Luiz Eduardo secretário-geral primeiro eu queria agradecer especial diretor Fernando Mosna pela e a assessoria em nome do doutor Danilo pela receptividade pela diligência durante toda a discussão e esse assunto que a gente traz aqui ele é um assunto que versa sobre o faturamento de equipamentos auxiliares na iluminação pública é um assunto que envolve municípios e é um assunto de longa data que vem sendo evoluído dentro da agência mas a gente queria dar atenção especial a relação ao aspecto trazido pela ICMA da boa fé objetiva que foi discutida dentro do processo bom trazendo um breve resumo aqui para os diretores em março de 2021 a prefeitura de Palhoça abriu um processo na ouvidoria junto a uma empresa contratada e fez seis pedidos em março de 2021 foi um processo muito importante a gente entende que foi extremamente benéfico onde a gente evoluiu a relação com a prefeitura de Palhoça e outros municípios e depois dessa discussão no âmbito da superintendência de mediação a gente conseguiu equacionar cinco pleitos do município e ficou pendente apenas um pleito que era referente ao faturamento da potência dos equipamentos auxiliares realmente diante da discussão e da própria visão da ICMA não houve um alinhamento entre as partes e o que foi acordado foi a abertura de um processo administrativo onde daí sim as partes teriam a possibilidade de discutir de maneira mais detalhada e com a participação de outras áreas da própria SRD e da Procuradoria bom, isso foi feito em março de 2022 um ano após a discussão inicial em abril de 2022 diante da solicitação da própria ICMA a Celeste que esclareceu pontos adicionais e em junho de 2022 foi emitida a nota técnica e o despacho da superintendência bom, só para resgatar qual foi o pedido da prefeitura de Palhoça lá em março de 2021 o contrato original o contrato celebrado falava entre outras possibilidades a utilização da ABNT e a distribuidora utilizou a ABNT vigente a data do contrato o que é pedido o que foi pedido da prefeitura de Palhoça utilizar a ABNT vigente na data do pedido em outubro de 2021 considerando a medição a frio porque nessa nova ABNT existia a possibilidade tanto de medição a frio quanto a quente e retroagir isso a 10 anos para revisitar esse faturamento a 10 anos a Celesc entende que isso não poderia ser feito até porque a ABNT vigente não prosperava a época dos faturamentos então não faria muito sentido então a gente solicitou que fosse a manutenção dos faturamentos e de maneira sucessiva que fosse utilizado o cálculo de medição a quente então a prefeitura pediu medição a frio e nós solicitamos a ABNT vigente com a medição a quente a SMA avaliou os pleitos das partes ela concordou que as alterações da ABNT não tem influência nos equipamentos de vigências anteriores concordou com o pleito da Celesc e também concordou com o pleito sucessivo de perdas a quente entretanto ela fez um ponto adicional considerando que cada faturamento deve ocorrer de acordo com a ABNT vigente à época então a gente deveria olhar a data de competência do faturamento e utilizar a ABNT aplicada à época isso no final do processo administrativo então de maneira geral até para o diretor Elvio que chegou agora a gente tem três grandes marcos a prefeitura pediu em março de 2021 considerar a ABNT vigente em outubro de 2021 e reprocessar os dez anos de faturamento com as perdas a frio a Celesc não concordou com esse posicionamento e de maneira sucessiva pediu para considerar um acréscimo de 20% por causa das medições à quente e a SMA teve um posicionamento ao final do processo divergente tanto do pedido inicial quanto da manifestação da Celesc e solicitou que fosse aplicada a ABNT vigente em cada momento de faturamento com as perdas a quente e aqui o grande ponto da discussão que a conduta da Celesc contrária a boa foi objetiva e esse é o nosso desconforto e é por isso que a gente veio fazer essa sustentação de maneira geral diretores o que a gente entende que se não houvesse o processo administrativo a gente não chegaria na posição da SMA então na nossa visão não existe porque se teve uma discussão administrativa onde houve uma evolução a própria posição da SMA foi diferente das partes tanto do pedido inicial quanto da Celesc a gente afastar a conduta de boa-fé objetiva bom e o que a SMA considerou como argumento que a conduta da SMA foi contrária à boa-fé quando não realizou ao menos a correção dos consumos dos equipamentos abrangidos pelas normas vigentes bom mas isso só foi considerado na aplicação da SMA então a gente não teve nem oportunidade de discutir esse ponto então esse é o nosso desconforto quando a SMA aplicou criou uma metodologia que a gente entende que faz sentido ela trouxe de maneira concomitante que a distribuidora agiu de contrária à boa-fé bom e essa interpretação da SMA se baseia numa premissa que a distribuidora deveria ter realizado a devolução em dobro diante do pedido da prefeitura que como a gente mostrou não foi o pedido que foi levado a cabo na interpretação da SMA então a gente entende que a discussão contraditória para a defesa foi essencial para o esclarecimento da controvérsia aqui tem um ponto adicional que é a complexidade do tema de interpretações ao longo do tempo então essa posição da SMA de utilizar a BNT a época da competência do faturamento para realizar não é nem o posicionamento da própria SMA porque a SMA entende que o correto mesmo como a Selesc pleiteou é utilizar cada equipamento com a data de fabricação o que se torna impraticável e diante da simplicidade trouxe uma posição um pouco flexibilizada e daqui eu trouxe alguns aspectos da nota técnica 100 só para mostrar como a SMA fez essa avaliação e essas considerações então de fato como observado pela Selesc as citadas normas da BNT que tratam dos consumos auxiliares servem como parâmetro para a fabricação dos equipamentos e assim eventuais alterações não tem influência sobre os consumos de equipamentos fabricados durante a vigência das versões anteriores das normas então não acatou o pedido da prefeitura é importante ter em vista que ao se exigir atribuição de diferentes perdas eleva-se o nível de detalhamento então fica muito complexo o que a gente também concorda assim tendo em vista as características de faturamento realizadas pelas partes para a utilização das BNTs entende-se que as alterações ocorridas nas normas devem ser refletidas no faturamento de forma geral para todo o parque de IP então trouxe uma posição diferente tanto do pedido quanto da resposta da distribuidora em relação a boa-fé acho que o doutor Luiz já fez várias avaliações nesse sentido a gente concorda com todas elas relaciona sim com a honestidade lealdade e probidade com a qual a empresa ou pessoa condiciona o seu comportamento e a Celeste entende que utilizou sim o princípio da precaução e da probidade diante da complexidade e da divergência de interpretações sobre o tema para manter a discussão e daí sim no final do processo administrativo ter um posicionamento final então nossa solicitação é que seja reconhecida a boa-fé objetiva e que a devolução seja não em dobro e sim de maneira sem dobro que é o que o regia 414 no momento do pedido da prefeitura é isso diretores agradeço procurador Luiz Eduardo por favor senhores diretores agradeço a Celeste pela sustentação oral a procuradoria se manifestou no processo por meio da nota número 41 do ano passado em convergência com a SRD e SMA a procuradoria identificou conforme seu convencimento que a distribuidora ela infelizmente não adotou uma conduta espontânea nem proativa nem eficiente para solucionar o erro no faturamento então por essa razão a procuradoria opinou no sentido da devolução em dobro em convergência também com a SMA e a SRD obrigado Luiz da mesma forma que eu fiz em relação ao voto anterior vou pedir licença para não ler a fundamentação e nesse caso por uma razão muito particular na reunião pública ordinária anterior eu já tinha disponibilizado esse voto esse voto ele já estava no bloco já era de conhecimento a Celeste e aqui eu cumprimento a sustentação oral do Tobarão entrou em contato com o meu gabinete conversou com o doutor Danilo fez reunião com a SMA eles tiveram a oportunidade de trazer esse convencimento só que a questão aqui ela de modo muito sintético é a questão da boa fé ou não em relação a utilização da ABNT do contrato ou a ABNT vigente e eu estou acompanhando aqui o entendimento tanto da área técnica como da procuradoria então eu vou pedir licença para pular a leitura da fundamentação do mérito passando direto para o dispositivo diante do exposto do que consta do processo número 48500001341202210 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Santa Catarina S.A. Celeste para no mérito negar-lhe provimento de modo a manter os termos de despacho número 1517 de 7 de junho de 2022 em votação eu voto com o relator eu também acompanho o voto do relator declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade por conhecer do recurso administrativo interposto pelas centrais elétricas de Santa Catarina S.A. Celeste para no mérito negar-lhe provimento de modo a manter os termos do despacho 1517 de 7 de janeiro de 2022 antes de apregoar o próximo item vou pedir só um minuto um minuto para fazer um outro ataque de um ponto específico o próximo item de novo de novo E aí Vou solicitar o secretário-geral, por favor, que apregou e o próximo item da pauta. Item 1, processo 48500-0049-24-2010-51. Resultado da consulta pública número 51 de 2022, instituída com vistas a obter subsídios e informações adicionais para aprimoramento dos regulamentos aplicáveis a micro e mini geração distribuída em função das disposições estabelecidas na Lei nº 14.300 de 2022, no artigo 1º da Lei nº 14.120 de 2021. Diretor-relator, Elvio Neves Guerra, informe que há pedido de sustentação oral para este item. Bem, antes de fazer aqui a leitura do voto, eu queria fazer duas considerações aqui. Primeira, é que nós temos 20 solicitações de sustentação oral. O normal é quando nós temos mais do que um número maior de sustentações, é que a gente reduz o prazo de 10 para 5 minutos. Esse é o normal da agência. Eu vou encaminhar aqui no sentido de que nós reduzamos, reduzamos, acho que é reduzamos, para sete minutos. Então, eu vou solicitar que todos, por favor, façam o máximo de esforço para não ultrapassar os sete minutos. E, então, havendo essa concordância, vamos dizer assim, de todos, eu vou pedir, então, para que a gente faça essa observação quando dá das sustentações orais. Considerando os 20, nós teríamos 140 minutos. Então, nós vamos, provavelmente, ultrapassar uma parte das sustentações que serão feitas no turno vespertino. Eu queria também, antes de começar essa leitura do voto, eu quero fazer alguns agradecimentos. E vou fazer aqui, primeiramente, referência à minha equipe de assessoria, não só a minha, mas também às equipes dos demais diretores que participaram dessa discussão ao longo do tempo. E faço essa referência cumprimentando a assessora da diretoria, Nara, que coordenou todo esse trabalho pelo lado da diretoria. Então, quero não só agradecer, mas também cumprimentar a Nara, e parabenizar pelo esforço. Nara não teve, esse ano passado, ela não teve Natal, e não teve também Réveillon. Então, quero aqui parabenizar pelo esforço e pelo trabalho que desenvolveu. Mas não só Nara, na pessoa da Nara, eu cumprimento toda a assessoria da diretoria. Mas também quero fazer aqui referência ao trabalho da SRD, da SRM, da SPE e da Procuradoria da ANEL, que também trabalharam arduamente para que a gente chegasse no melhor que nós poderíamos chegar. Então, eu faço aqui uma referência ao Daniel Vieira, ao Daniel Bego, ao Davi Rabelo, ao Marcel, a Renata Scott, ao Pedro Lombardi, ao Leonardo Góes, ao Marcos Vasconcelos, ao Robson Kuhn, ao Diego Branche, à Flávia Lix, ao Carlos Eduardo, da SRM, esses anteriores são todos da SRD, ao Carlos Eduardo, da SRM, ao Otávio, que também são da SRM, ao Carlos Eduardo Firmeza, da SPE, ao Luiz Eduardo, Procurador-Geral da ANEL, ao Eduardo Ramalho, Procurador-Geral Adjunto, ao Marcelo Escalante, mas também faço aqui referência aos respectivos superintendentes, ao Matar, ao Davi, ao Júlio César e ao Paulo, superintendentes das áreas que citei. Também quero fazer aqui um agradecimento a todos aqueles que contribuíram para esse processo, em todas as discussões que tivemos até aqui. faço referência às associações. Então, aqui faço uma referência à ABSolar, e aqui com a presença do seu presidente, Rodrigo Sawaia, à ABGD, ao Conselho de Consumidores da ANEL, Ceará, que esteve presente, inclusive, na nossa audiência pública, ao CONSEM, com a Rosimeire Costa, que também esteve presente, à Câmara de Energia da ADASI, ao MSL, Movimento Solar Livre, à ABRAP-CH, à Biogás, ao INEL, e aqui também com a presença do Ricardo Costa, e também na nossa audiência com a presença da Marina Meia, à BRAD, que também esteve presente na nossa audiência pública aqui, está presente, um dos seus diretores, o Ricardo Brandão, à Assembleia Legislativa de Rio Grande, que também esteve presente na nossa consulta pública, e todos aqueles que contribuíram durante o processo de consulta pública. Então, acho que toda a discussão, ela foi sempre em um nível elevado, e todos nós pudemos discutir o assunto de forma intensa, e sempre em um nível de respeito em relação à ANEL. Então, eu quero agradecer aqui pelo respeito que todos manifestaram em relação ao trabalho da ANEL, e nós também respeitando aqui todo o corpo da ANEL, não só o diretivo, todo o corpo da agência, também respeitando muito as posições das inúmeras contribuições que tivemos. Eu vou ter que pedir paciência para os senhores e para as senhoras. já antecipo que o meu voto tem 240 itens. Eu vou tentar abreviar o máximo que eu puder, em função das sustentações orais. Eu vou tentar não ler em alta rotação, vou tentar ler da forma mais tranquila possível, vou pedir também paciência e desculpa aqui, porque na véspera dessa deliberação tão importante, eu peguei um resfriado, Então, eu vou tentar manter a minha voz para chegar até o fim da leitura do voto. Em 17 de abril de 2012, a Resolução Normativa 482 criou o Sistema de Compensação de Energia Elétrica, que nós vamos chamar daqui para frente como SCE, aplicável a unidades consumidoras com microgeração ou minigeração distribuída, MMGD, e as regras estabelecidas na ocasião permitiam a compensação da energia gerada por pequenas centrais de geração instaladas em unidades consumidoras localmente ou em outras unidades sob a mesma titularidade e na mesma área de concessão ou permissão. Em 2015, no processo de revisão da norma, que culminou com a publicação da Resolução Normativa 687, foram discutidas questões relacionadas à forma de compensação da energia gerada, local e remotamente, sendo questionado se o sistema de compensação deveria ser aplicado de modo que a energia injetada fosse utilizada para abater integralmente a energia consumida, considerando todas as componentes tarifárias. Contudo, foi mantido o modelo originalmente estabelecido e determinada nova revisão com foco no aspecto econômico até o final de 2019. Em 24 de novembro de 2015, por meio da Resolução Normativa 687, foi alterado o limite da potência instalada da minigeração de 1 megawatt para 5 megawatts ou 3 megawatts para fontes hídricas e de microgeração de 100 kW para 75 kW e foram criadas novas modalidades de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras e geração compartilhada. Em 17 de outubro de 2017, a Resolução Normativa nº 786 elevou para 5 megawatts o limite de minigeração a partir de fontes hídricas e vedou o enquadramento de centrais geradoras existentes no sistema de compensação. Entre 30 de maio de 2018 e 7 de novembro de 2019, diversos processos de participação pública foram conduzidos pela ANEL para o aprimoramento do assunto, no caso, a consulta pública nº 10, de 2018, no Seminário Internacional sobre Micro e Mini Geração Distribuída, a audiência pública nº 1, de 2019, com sessões presenciais realizadas em Brasília, São Paulo e Fortaleza, o webinar Consulta Pública 25, de 2019, reunião presencial na audiência pública nº 40, de 2019. Obrigada. Obrigada. Em 23 de março de 2020, o processo foi redistribuído ao diretor Efraim Pereira da Cruz para a continuidade da instrução. Em 28 de dezembro de 2020, o Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, publicou a Resolução 15, estabelecendo as diretrizes nacionais para políticas públicas voltadas para microgeração e minigeração distribuída no país. Em 1 de março de 2021, a Lei 14.120 alterou a Lei 9991, de 2000, definindo que as distribuidoras poderiam aplicar recursos de eficiência energética para instalar sistemas de geração de energia renovável em edificações utilizadas pela administração pública e estabeleceu que a energia gerada pelo sistema renovável deveria ser destinada ao atendimento das necessidades do órgão da administração instalado na edificação e que eventual excedente de energia elétrica gerado deveria ser utilizada para o fim de abastecimento sem ônus de unidades consumidoras da subclasse residencial baixa renda. Em 30 de março de 2021, a nota técnica número 30, assinada pelas superintendências SRD, SGT, SRM, SRG, SCG, SMA, apresentou a análise das contribuições da consulta pública número 25. Em 7 de dezembro de 2021, foram aprovadas a resolução normativa número 956, que tratou dos procedimentos de distribuição PRODIST, e a resolução número 1000, normativa número 1000, que tratou das regras de prestação do serviço público de distribuição, que consolidaram as disposições relacionadas ao serviço de distribuição. Em 7 de janeiro de 2022, foi publicada a Lei 14.300, a qual instituiu o marco legal da micro geração e mini geração distribuída, o sistema de compensação e o programa de energia renovável social, o PERS, além de outras providências. Em 6 de abril de 2022, por meio do parecer 96, da Procuradoria Junta a Anel, a Procuradoria emitiu sua opinião jurídica acerca da redação do artigo 18 da Lei 14.300, conforme solicitação da SRD. em 14 de junho de 2022, a nota técnica número 41, assinada pelas mesmas superintendências antecitadas, por meio da nota técnica 41, apresentou proposta a ser submetida à consulta pública com vistas a adequar os regulamentos aplicáveis a micro e mini geração distribuída, estabelecidos pela Resolução 482 e a Resolução 1000, ambas normativas, e pela seção 3.1 do módulo 3 dos procedimentos de distribuição, em decorrência da Lei 14.300 e do artigo 1º da Lei 14.120, de 2021. A ferida nota técnica foi complementada pelo Memorando Conjunto nº 2, de 2022, assinado pela SRD, pela SGT e pela SPE. Em 22 de agosto de 2022, o processo foi a mim redistribuído, tendo em vista o término do mandato do relator original. Em 12 e 20 de setembro de 2022, respectivamente, realizei reunião a pedido do Instituto Nacional de Energia Limpa, o INEL, e da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, B-Solar, que detalharam seus entendimentos sobre pontos trazidos pela Lei 14.300 e sobre a nota técnica 41. Em 13 de outubro de 2022, convidei representantes da Associação Brasileira de Biogás, a A-Biogás, a Associação Brasileira de Distribuição de Energia Elétrica, a BRAD, o INEL, o Movimento Solar Livre, a MSL, a ABGD, a AB Solar, a ABRA-PCH, Associação Brasileira de Pequenas Centrais Hidrelétricas e Centrais Geradoras Hidrelétricas, para manifestação quanto à nota técnica 41, bem como em relação à Lei 14.300. Em 20 de outubro de 2022, para debater o tema, recebi em reunião representantes da ABRACE, da Associação dos Grandes Consumidores de Energia Elétrica, de Energia e Consumidores Livres, da ANASI, Associação Nacional de Consumidores de Energia, da Frente Nacional dos Consumidores de Energia, do Instituto Polis, da Confederação Nacional da Indústria e Pecuária do Brasil, CNA, da Confederação Nacional da Indústria, CNI, Conselho de Consumidores, Instituto de Defesa do Consumidor, IDEC, da Secretaria Nacional do Consumidor, o SENACOM. Em 1º de novembro de 2022, na 41ª Reunião Público Ordinária, a diretoria decidiu, pela instauração da consulta pública nº 51, pelo período de 4 de novembro, entre 4 de novembro e 19 de dezembro de 2022, com o objetivo de obter subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das minutas de regulamento destinadas à adequação dos regimentos aplicáveis à microgeração e minigeração distribuída, já considerando as disposições da Lei nº 14.300 e nos documentos juntados ao processo e no meu voto, foram prestados esclarecimentos a respeito de dispositivos da lei considerados já aplicáveis, independentemente de regulamentação complementar da ANEL. Em 3 de novembro de 2022, a pedido da Raizen, recebi seus representantes com o intuito de promover a aproximação institucional com a nova gestão da empresa, bem como debater políticas públicas do setor e temas de seu interesse em tramitação na agência, a exemplo do presente processo. Em 10 de novembro de 2022, minha assessoria recebeu o INEL, que solicitou a reunião para discutir o artigo 17 da Lei nº 14.300 e as regras de restrições de geração distribuída constantes na nota técnica nº 41. Em 23 de novembro de 2022, recebi a AB Solar, que destacou pontos sobre a aplicação da Lei nº 14.000, automática da Lei nº 14.300 e um estudo sobre os benefícios trazidos pela geração distribuída. Em 7 de dezembro de 2022, recebi o INEL e o Corpo de Bombeiros que trouxeram preocupação com o padrão de segurança em micro usinas fotovoltaicas, no caso, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal. Em 8 de dezembro de 2022, foi realizada a audiência pública nº 15, na sede da ANEL, em Brasília, com o mesmo intuito da CP51, e no evento, 18 participantes apresentaram suas contribuições em relação ao tema. Em 29 de dezembro de 2022, foi aprovada a Resolução Homologatória 3.169, publicando os percentuais de redução para aplicação da regra de transição disposta no artigo 27 da Lei nº 14.300 sobre o sistema de compensação. em 10, 13, 16 e 19 de janeiro deste ano, a SRD apresentou e discutiu os temas trazidos nas contribuições da sociedade por meio da CP51, com minha assessoria. Em 16 de janeiro de 2023, minha assessoria recebeu a ENEL em reunião, e em 17 e 18 de janeiro de 2023, recebi a NEO Energia e a CREF, respectivamente, que trouxeram detalhamento de suas contribuições à CP51. Em 23 e 25 de janeiro, as áreas técnicas me apresentaram o resultado da análise das contribuições. Em 25 de janeiro de 2023, em reunião solicitada pela RGE, a empresa apresentou a implementação do projeto piloto autorizado pelo despacho 4018, de 2021, referente à compensação de créditos da CGH João do Passo, com a empresa Cogecom, localizada na área de permissão da Coprel, nas unidades consumidoras localizadas na área de concessão da RGE. Em 25 de janeiro de 2023, as áreas técnicas fizeram a apresentação da análise das contribuições da diretoria da ANEL, em reunião técnica interna. Em 26 de janeiro de 2023, a minha assessoria recebeu a ANEL Energia, que pediu para detalhar suas principais contribuições à CP51. Na mesma data, recebi a ABSOLAR com o mesmo objetivo. Em 26 de janeiro de 2023, a nota técnica número 2, assinada pela SRD, SGT, SRM, SRG, SCG, SMA e SPE. Essa nota técnica apresentou a análise das contribuições recebidas na consulta pública de número 51. Eu fiz referência no início, diretor Sandoval, um agradecimento às áreas técnicas. deixei de citar aqui a SCG e a SRG, então faço aqui referência a elas nesse momento. Um agradecimento pelo trabalho que desenvolveram para que chegássemos a esse resultado. Em 30 de janeiro de 2023, minha assessoria acompanhada da SRD recebeu a raizem para discutir três pontos da nota técnica número 2, o artigo 655, parágrafo 7, vedação, que trata da vedação, de vedação para alteração de integrantes de geração compartilhada em menos de 180 dias, o artigo 73, solicitação de conexão e responsabilidades financeiras, a depender do fluxo na rede, e o artigo 655 é vedação à divisão de centrais geradoras. Após a divulgação da nota técnica número 2, de 23, recebi solicitações de modificação do entendimento das áreas técnicas por parte da BESOLAR, obra como pendência da distribuidora para suspensão de prazo, vedação para alteração de integrantes de geração compartilhada em menos de 180 dias, custo de disponibilidade, faturamento pelo uso da rede para fins de injeção pelos microgeradores, a possibilidade para optar pelo faturamento do grupo B, e da BRAD, concessão de prazo de 120 ou 150 dias, para que as distribuidoras se adequem, a determinados dispositivos, momento da apresentação das alternativas de conexão, no caso de inversão de fluxo, não analisar a adequação das informações, afastar a aplicação do artigo 323, permitindo refaturamento por cobrança a menor por seis ciclos nas cobranças de que tratam os artigos 655, L e 655, M. É o relatório? Perdão, diretor Sandoval, eu fiz aqui uma referência ao número significativo de sustentações orais que serão realizadas, então eu sugeri aqui que nós reduzíssemos o tempo normal, que normalmente nós adotamos, de 10 minutos para 7, considerando 20 inscrições e também solicitei que todos se restringissem realmente aos 7 minutos e, se possível, até reduzam um pouco mais em relação a esses 7 minutos na medida do possível. Então, esse é o relatório. Antes de passar para as sustentações orais, se me permite, muito bom dia a todos e a todas aqui presentes. Primeiro, eu queria destacar, como o diretor Elvo já fez, o trabalho aqui bastante intenso de todas as unidades técnicas da ANEL, que não enviaram esforços para fazer o seu mistério aqui atendendo o interesse público na regulamentação dessa matéria. Também saudar aqui a todos e todas que estão presentes na discussão desse tema e que acredito fortemente que o debate sério, franco, respeitoso de todos aqui no debate desse tema é o caminho correto para chegarmos à melhor solução para o tema na regulamentação da matéria. Também queria destacar aqui que o diretor Elvio, de forma brilhante e não poderia deixar de ser diferente, tem conduzido esse trabalho com a maior transparência possível. Ato contínuo, quando o trabalho das unidades técnicas foi concluído, ele pediu e, assim, solicitou que fosse dado transparência ampla, total e restrita para que permitíssemos acatar com humildade e respeito eventuais comentários, eventuais contribuições também igualmente respeitosas a respeito da proposta trazida e apresentada pela ANEL. E aí, não se limitando a isso, o diretor Elvio também avançou mais uma casa na transparência, no respeito, disponibilizando o seu voto ontem para que houvesse a contribuição também dos agentes e de todos. O diretor Elvio e os diretores aqui presentes e eu também tivemos ao longo desses dias recebendo, recepcionando contribuições a respeito da matéria. E aí também, mais uma vez, o diretor Elvio avançou mais um pouco na transparência e na disponibilidade do debate, permitindo aqui que o tempo fosse aumentado para sete minutos, o que não é usual considerando essa quantidade de contribuições. Então, a gente pede aqui muito humildemente que todos façam uso da sua palavra de forma também respeitosa e esse respeito, ele, obviamente, ele se refere também à forma, mas também ao respeito ao tempo para que a gente possa ouvir todos que estão aqui presentes. Então, diretor Elvio, parabéns aí pela condução do trabalho e aí vamos agora iniciar os debates. senhor secretário, por favor. A primeira ostentação oral será apresentada pelo senhor Ricardo Perego Costa, representante da GD Solar ou de S.A. Enel? Ok. Inel. As procurações estão todas apresentadas por todos os representantes. Apresentados e conferidos. Primeiramente, gostaria de agradecer a diretoria da Anel e todo o grupo realmente fez um trabalho hercúleo, o diretor Elvio. Foi um trabalho impressionante que toda a equipe da Anel conseguiu fazer em tão pouco para tempo. O nosso objetivo aqui é apresentar e contribuir com aspectos que, na nossa visão, podem criar um risco jurídico. por, na nossa visão, contrariar o que está escrito na Lei 14.300. Então, o primeiro ponto que a gente gostaria de colocar é o artigo 655-K, que trata da questão da suspensão do prazo quando houver pendência de responsabilidade da distribuidora. O texto, esse é o texto que consta na resolução e esse é o texto que encontra na lei. Eu gostaria de lembrar que quando foi feita essa discussão no Ministério, a gente discutiu muito essa questão, a questão de responsabilidade da distribuidora é a execução do fio. E pendência, na realidade, não é quando ela está fora. Pendência é enquanto ela não terminar a função dela, porque isso afeta todo o critério de você financiar e tocar. como a interpretação da ANEL foi diferente desse ponto e esse é um ponto relevante, a gente pode ter uma discussão importante jurídica sobre esse ponto. O que o INEL propõe é que volte ao texto da lei e crie um ponto dizendo o seguinte, a distribuidora cobra o custe assim que ela terminar a execução da rede, mesmo que a unidade de micro e mini geração não esteja apta para conectar, porque assim não tem impacto regulatório nem financeiro nas distribuidoras. Bom, o próximo artigo é o artigo 70 e 71, também aqui está o texto da minuta da resolução, que está deixando claro que pode recusar o pedido e no inciso e no inciso 2 do artigo 71 é indeferir a solicitação. Eu queria lembrar que o texto na lei não fala de poder impugnar e não aceitar, diz exatamente o contrário, é ocorrendo vício na forma ou falta de documento, a distribuidora tem que notificar e dar 30 dias, o que contraria bastante essa questão. A nossa contribuição com a equipe técnica foi voltar também o texto legal e dizer o seguinte, na realidade a gente pode fazer uma interpretação como está na lei que existem documentos que estão ligados ao estudo da planta, por exemplo, que o acessante tem que fazer, que é, por exemplo, nifilar, arranjo da planta, dados de subestação, dados que são técnicos que muitas vezes têm que ser disponibilizados pela distribuidora. Esses podem não ser completos e cabe a aplicação da lei. O que a gente pode definir como obrigatório e alguns como apresentação que empresa é, a questão do terreno e assim por diante. Essa é a nossa contribuição. Outro ponto é o artigo parágrafo 7º do artigo 665G que também fala da questão no parágrafo 7º somente pode ser apresentado a troca dos consumidores a menos de 180 dias. Na realidade o objetivo da ANEL foi criar uma restrição ao que ela estava colocando sobre comercialização de energia. Mas na realidade o parágrafo 6º já corrige esse problema porque ele pede o acompanhamento de cópia de instrumento jurídico o que obriga a passar por cartórios onde você tem que formalizar essa questão. Isso custa e leva um tempo sensível. O item 7 vai criar um outro problema comercialização de energia que é uma pessoa que vai entrar no consórcio vai pagar o primeiro mês não vai pagar o segundo vai ficar inadimplente o consórcio vai destituí-lo porque é a regra do consórcio e ele vai continuar recebendo energia por seis meses que a energia não é dele não é da planta ele não está na planta não é da distribuidora e isso vai criar realmente um efeito colateral que pode ser danoso e também afetar uma questão jurídica visto que esse ponto não está na regulação na lei 14.300 então isso é o texto da lei fala exatamente não cita isso nem dá essa interpretação e nossa solicitação é simplesmente excluir o parágrafo 7 já que a restrição da entrada mesmo da mudança já está prevista no sexto que é você tem que entregar um instrumento jurídico que tem que estar tratado o outro ponto é requisitos mínimos de segurança aí a gente tem uma preocupação como o doutor Elvio colocou com a segurança do sistema o corpo de bombeiros já teve reunião aqui já protocolou o risco da operação e a gente entende que a ANEL e as distribuidoras não querem assumir a responsabilidade por fiscalizar e ficar corresponsável por esse problema que a gente sabe que está morrendo gente mesmo e está tendo acidente a nossa proposta uma delas foi acatada pela ANEL que é criar um formulário na formulário de adesão é um campo de autodeclaração que o consumidor está seguindo as regras de segurança isso foi incluído porque isso joga responsabilidade para o consumidor só que a ANEL ainda se omitiu e não colocou qual é o dispositivo mínimo de segurança que por exemplo pedido pelos corpos de bombeiros em algumas reuniões que é a questão do arco fotovoltaico e da desorganização e a gente vê um risco de omissão da ANEL por não declarar isso então já que já temos uma autodeclaração e que isenta a responsabilidade das servidoras e da ANEL a ANEL deveria andar e atender uma restrição que é clara de segurança simplesmente para não ter risco para a própria agência outro ponto é do sistema de armazenamento aqui eu vou passar dois pontos vou passar um para frente e vou voltar para cá um é que a lei trata de geração mensal na resolução passou para diário mas aí teve um tem um um esclarecimento técnico quando foi escrito isso na lei quando você faz um parque fotovoltaico você dimensiona as placas para que ela gere diariamente um montante de energia que dá a geração média mensal obviamente quando você fala geração mensal não é que você vai botar todas as placas para gerar num único dia não é isso a mesma coisa se aplica para a capacidade de armazenamento você tem que ter um armazenamento que permita que 20% da produção mensal possa ser desfachável esse que foi o conceito então com isso a gente está sugerindo voltar os textos mensais para ficar igual a lei e colocar na regra que já é a média mensal esse cálculo e não é diário porque tem vezes 30 dias que a capacidade máxima de armazenamento é isso dividido por 30 porque você dimensiona o armazenamento para que ele diariamente permita armazenar e injetar que no total do mês permita 20% da capacidade de armazenamento essa questão técnica é o que seria correto com todo o desenho técnico da usina e a outra coisa voltando para o primeiro é que o sistema de armazenamento é novo e eu entendo a posição da equipe técnica é de permitir que o sistema de armazenamento desenvolva só estou finalizando é o último ponto que todos nós somos um tanto quanto rebeldes e o Ricardo já ultrapassou o tempo dele eu vou terminar aqui o sistema de armazenamento é novo e a gente precisa estimular eu estou colocando o parágrafo segundo que é permitir que poderá instalar sistemas de medição independente porque se a gente não conseguir colocar esse poderá pelo custo desse tipo de operação a gente vai ter dificuldade de financiar e fazer operações financeiras para essa operação e isso não atrapalha a norma muito obrigado eu vou eu vou passar para o próximo eu vou também transferir para o secretário-geral esse papel de ser indelicado aqui e pedir para eu encerrar a apresentação a sustentação por favor ok diretor missão dada será cumprida eu conto também com a colaboração de todos que vão fazer a sustentação oral a próxima sustentação oral será apresentada pelo senhor Everton Elias Martins representante da associação movimento solar livre o senhor dispõe de até sete minutos rigorosos bom dia a todos vou fazer um tempo menor aqui diretor economizar o tempo do Ricardo mas brevemente movimento solar livre é uma entidade de consumidores e pequenos empreendedores então dentro desse espírito do pequeno que nós vamos colocar alguns pontos que vimos o vosso parecer ontem e existem alguns pontos que a gente gostaria de uma sensibilização mais expressa em termos do texto de redação se for possível essa sensibilização no tocante a questão quando a gente fala da cobrança da TUS de G ou seja da demanda para microgeração nós percebemos um entendimento e uma preocupação da agência muito com as remotas de microgeração percebemos que toda a leitura foi nesse caminho mas acabou afetando o consumidor que gera na sua própria casa na sua própria residência com aquela medição de diferença de potência houve aquele entendimento no primeiro momento foi falado 30 quilowatts mas no texto que está expresso ele abrange todo mundo e não só abrange todo mundo como ele também olha para o passado ele não dá uma segurança jurídica para quem já fez então lendo a minuta expressa o texto de ontem nos traz o entendimento que o passado será mudado e isso é uma preocupação de segurança jurídica muito grande e o espírito da legislação da lei 14.300 não trouxe essa leitura ao longo do que foi combinado lá em 2019 então a demanda de microgeração talvez haja formas de separar essa preocupação da agência com aquelas remotas que de fato estão colocando potência ativa na rede e não tem carga que creio que foi essa leitura que trouxe a TUSDG para dentro está cobrando a disponibilidade e o fio B também e antes do cálculo dos benefícios então a nossa proposição expressa seria que ou não se entra a TUSDG para micro agora ou que traga um formato de incompreensão que isso aplica-se apenas aí de repente a remota que de fato não tem carga porque a gente também entende que isso com temos exemplos de outras regiões que tem um volume grande de conexões pode ter determinado impacto então de forma expressa uma reflexão sobre esse residencial que sabemos que não vai ter medidor para calcular demanda para todo mundo agora mas ao longo do tempo isso vai impactar lá o residencial e de forma expressa não aplicasse a quem tem protocolado antes de 7 de janeiro de 2023 o optante B que tem muitos pequenos fazem muitos projetos do chamado optante B redes de hotelaria enfim que tem aquela questão do cadastro em áreas de ecoturismo e etc contemplado por isso é uma preocupação muito grande porque no texto traz expresso que ele não pode receber injeção de rede de outra usina remota então tem pessoas que já tem esse sistema rodando tem uma preocupação com o passado novamente mas também com a continuidade do futuro de que na lei não está previsto o impedimento dele receber energia de outro ponto para complementar no hotel dele então se ele tem no hotel o optante B e ele recebe um pouco de energia de uma remota está expresso lá que ele perde essa característica então deixar expresso que isso não está previsto em lei isso corre a margem então uma reflexão nesse tema na divisão de usinas que acontece muito discussão no campo com os pequenos os micro geradores o cidadão ele acaba tendo a alternativa de fazer usinas de 50 kW de 30 kW porque ele tem lá um apartamento uma chacra uma situação familiar e ele faz a pequena usina remota ele não está na compartilhada ele reúne a família e faz isso é uma realidade hoje que acontece muito ficou no texto na mão da distribuidora o critério do ordenamento jurídico sobre decidir ali o que é divisão simulada de usina a gente já tem aqui várias defesas colocadas na anel e esse é sempre um impasse que a gente debate aqui com os colegas é antigo uma tarde já participou de vários e lá na ponta isso não se resolve talvez a agência poderia trazer de forma expressa essa questão do ordenamento jurídico sobre propriedade privada sobre partes porque lá na ponta é decidido por um técnico de campo da concessionária que não tem conhecimento do ordenamento jurídico e tem um formulário que ele marca todas as usinas de qualquer até dentro de condomínios inclusive que é divisão simulada de usina isso está gerando uma judicialização muito grande lá na ponta então que talvez de forma expressa possa a agência tratar disso no caso da residência vem uma sugestão talvez uma reflexão os padrões já é muito comum na contratação de padrão 100 amperes 200 isso já está limitado a carga então já há uma cultura de potência e não se paga mais por isso e no caso vai pagar tudo de gê então voltando ao primeiro tema padrão de entrada já é uma cultura de limitação e ele já bloqueia o excesso de potência para a rede seja para a carga ou para a injeção então talvez pode ser uma parte uma solução para as residências aí os pequenos projetos a princípio é isso e aí comungando também da parte do prazo os 180 dias eu vi no voto que foi alterado isso é muito importante porque o espírito me lembro que o deputado Lafayette de Andrada quando disse da compartilhada era para que os pequenos os mais pobres acessassem essa rede e com aquele prazo de troca de titularidade de 180 dias ficaria muito difícil para essa camada que hoje é digital possa trabalhar na troca então naquela alteração mas ainda assim ali a gente vê que talvez possa ser de forma mais expressa melhorado a questão do prazo e do prazo de obras o que é o último ponto encerrando o texto diz que tem a suspensão quando é a culpabilidade da concessionária e etc deu ali seis meses aquela janela já melhorou muito então a gente entende que já fica viável mas não perdeu o direito do parecer e aí quem protocolou puder informar a concessionária que está pronta a obra e fica por conta dela caso haja atraso adicional e depois recompor o custo para o consumidor que terminou a obra dentro do seu tempo previsto muito obrigado próxima ostentação oral será apresentado pelo senhor Hugo Pereira de Brito bem antes de mais nada eu gostaria de parabenizar todos os agentes envolvidos aí desde a ponta que eu falo aqui como um integrador que viveu disso durante muito tempo pude participar das benesses como diz a própria a própria missão em si de proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade eu falo porque eu vim de uma cidade muito distante chamado São José dos Quatro Marcos Mato Grosso uma cidade de 17 mil habitantes e a ANEEL proporcionou que eu pudesse trabalhar na minha cidade natal desenvolvendo sistemas de geração naquela pequena cidade gerando renda e a ANEEL e todos os envolvidos estão de parabéns disso e o nosso maior medo hoje é que nós possamos continuar tendo essa balança e o medo maior é que essas pessoas que já instalaram poderão entrar com um processo jurídico porque deixa muito aberto a possibilidade de você trocar o medidor de maneira que possa ser cobrado essa TUS de G não só TUS de G há também a duplicidade da taxa de disponibilidade e também cabe também falar junto ao fio B ou ICMS que não cabe aqui mas impacta nesse cálculo então o meu medo maior como uma pessoa que vive disso que coloca isso na mesa é que as pessoas que já instalaram os clientes e aí eu coloco principalmente foi muito que eu vejo que se fala muito sobre as 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 usinas que não estão junto à carga mas eu vejo que o principal prejuízo estará sendo nas usinas junto à carga de padarias comércios pessoas que tiram do pouco que tem para poder continuar crescendo onde estão e essa possibilidade hoje nós vemos muitos agentes defendendo que não que não é viável essa troca dos medidores mas até quando até quando isso não será viável até quando nós não teremos medidores capazes dessa medição e mais baratos então serão pessoas lesadas e eu creio que cabe a anel dado a sua missão em si gerar esse equilíbrio para que o nosso setor continue crescendo né o país precisa de energia elétrica e nada mais benéfico do que o próprio cliente instalar na sua própria residência nos seus pequenos comércios e é muito gratificante você ver que em praticamente 99% das cidades nós possuímos ao menos um sistema instalado então eu falo de alguém que vem da ponta que vive disso que conversa com essas pessoas e cabe a anel novamente eu parabenizo pela 482 pela 687 e eu espero que a anel continue dando condições para que o setor continue crescendo com a possibilidade de crescer de maneira justa que seja cobrado mas que seja cobrado da maneira correta nós precisamos desse encontro de contas antes que seja definido qualquer cobrança que seja justo que seja cobrado mas que seja cobrado de maneira que eu entenda quais são os benefícios e os malefícios tanto de geração junto à carga e também de usinas remotas eu creio que por ser um tema tão complexo e pelo tempo tão curto nós acabamos juntando tudo num bolo só eu creio que nós precisamos separar todas essas análises de maneira que esse encontro de contas e essas cobranças sejam feitas de maneiras justas eu creio que a ANEEL tem essa capacidade e também através da participação de todos os agentes aqui presentes certo então a minha maior preocupação é essa um outro ponto que venho também corroborar como que você faz um aumento de carga você leva essa demanda para a distribuidora local e ela analisa se o circuito está capaz que ele é capaz ou não para esse aumento de carga correto então eu já tenho um limitador para a minha usina fotovoltaica junto à carga a minha preocupação maior aqui hoje é a geração junto à carga que será muito prejudicada principalmente com essa possibilidade de cobranças dos retroativos então não faz sentido se eu já estou cobrando o fio B e estou cobrando a duplicidade da taxa de disponibilidade e aí eu ainda abro uma brecha da possibilidade da cobrança da TUS de G em um sistema que o cliente em si achava que estava respaldado mas nós estamos abrindo uma brecha para que haja uma enorme quantidade de judicialização no país todo então eu creio e espero que a mesa e todos os agentes envolvidos trabalhem de forma que nós possamos honrar o compromisso com essas pessoas e que o país continue cada vez mais se destacando tanto dentro quanto fora na possibilidade de novas e novas instalações de sistemas fotovoltaicos muito obrigado a próxima sustentação oral será apresentado pelo senhor Luiz Gustavo Bombo representante da AXS Energia S.A. senhores diretores procurador procurador geral bom dia vou ser breve tá até porque é um tema vou tratar um ponto só de um tema que certamente será recorrente nas demais apresentações como já foi pela apresentação do Ricardo que é sobre que é sobre o artigo 655K da nota técnica não vou me adeter a questões jurídicas a questões de eventual inovação vis-à-vis ao disposto na lei porque como já foi mencionado isso vai certamente ser tratado em outros pontos mas o ponto específico do gargalo que esse que essa disposição pode colocar no sistema como um todo dentro de 12 anos dentro de distribuidora a gente vê eu passei e vi com os próprios olhos o esforço diário na execução de obras e o gargalo que o setor tem no Brasil para executar obras principalmente em distribuição e transmissão de energia por conta mesmo de falta de empresas capacitadas homologadas e que executem obras nos padrões de qualidade exigidos pelas distribuidoras e nos padrões de segurança exigidos em decorrência disso as centenas de milhares de reclamações surgem ano a ano nessa agência por conta de atrasos de obras essa agência apenas verifica a ponta do iceberg em relação às reclamações a gente não tem a captura do que vai via PROCON e do que vai e judicialmente há cerca de 130 mil processos judiciais contra distribuidoras no ano passado de acordo com a informação do CNJ de fato é um gargalo muito grande pressionar as distribuidoras ao cumprimento de prazos mais adestritos por conta de eventuais ordens judiciais com as treintes pesadas e tendo que deslocar a sua programação de obras para a cumprimento de uma determinação de uma não de centenas talvez milhares de determinações judiciais acaba no final impactando o consumidor o cativo aquele consumidor que está no final da ponta de rede numa rede que precisa de uma robustez maior aquele consumidor que está necessitando de carga aquelas comunidades onde tem uma rede desfasada erguida com base em poste de madeira que pode estar deteriorado colocando pessoas em situações de riscos enfim muda totalmente a programação de obra das distribuidoras isto aliado ao certamente altíssimo número de demandas judiciais que também geram um outro risco para a sociedade que é a pressão do próprio judiciário muitas vezes em comarcas de cidades diminutas que não estão nem preparadas para receber esse tipo de demanda de processo de demanda então é mais ou menos essa a ideia para a gente refletir um pouco em relação a a pressão que pode ser colocada na distribuidora é o ponto de fricção que pode ser colocado para cumprimento do prazo de uma forma com cessa vênia diferente do que estava previsto em legislação o que isso pode gerar como como um impacto no sistema como um todo tirando a questão distribuidora geradora mas sim enquanto sociedade enquanto o próprio consumidor cativo o que isso pode impactar quais os riscos a gente aqui em Brasília está tomando para a pessoa que está lá na ponta que está na ponta de rede que está na comunidade que precisa de uma de uma rede mais robusta que vai ter uma obra que está programada para ser realizada sendo deslocada por uma decisão para a necessidade de cumprimento de uma decisão judicial no mercado que tem um gargalo muito grande que é o mercado de construção de rede de distribuição de energia então eu queria só fazer isso não é só uma reflexão mesmo de como evitar algumas outras fricções que a gente pode de alguma forma harmonizar aqui basicamente era isso sem tomar muito muito tempo mas tendo mais uma visão da ponta e do negócio não só sobre o aspecto jurídico e de ideologia de norma enfim que eu sei que vai ser dito muitas muitas vezes aqui obrigado a próxima apresentação oral será apresentado pelo senhor Rafael Chaves Narciso Roque representante da Faro Energy Renováveis Participações SA Bom dia eu não tenho apresentação estou usando aqui só para considerar os pontos queria agradecer inicialmente a oportunidade de fazer essa sustentação agradecer ao diretor Elvio por receber todos aqui e cumprimentar no nome do doutor Elvio e no nome do doutor Sandoval que voltou agora todos os demais diretores e as pessoas que compõem essa agência Bom dia também todos os presentes colegas que estão hoje aqui para defender um assunto tão importante tão caro para o desenvolvimento do setor elétrico nacional como bem preguado pelo Daniel Dana eu estou representando a Faro Energy é uma empresa que há quase uma década tem como compromisso a democratização da energia solar no Brasil através de investimentos e ações de transformação social e econômica nas localidades em que atua hoje já em 18 estados a gente entende que a distribuição a geração distribuída é um modelo moderno ágil que traz imensos benefícios para a nossa sociedade e o fato de a gente ter hoje aqui tantas sustentações orais e tantas contribuições para uma consulta pública acho que é uma demonstração clara da importância do porte e da inovatividade que a gente tem dentro desse setor de pronto eu queria também parabenizar a agência por todo o trabalho que vem sendo feito para que todas as partes envolvidas na regulamentação da 14300 possam ser ouvidas e ter seus pontos de vista considerados a gente entende que esse é um processo essencial para que se mantenha a harmonia entre os participantes do setor elétrico e estamos contentes de ter participado desse processo seja diretamente como faço aqui hoje seja através das associações que a gente faz parte em relação a nota técnica especificamente a gente gostaria de ressaltar que motivo pelo qual a gente está aqui hoje é justamente pela profundidade pela extensão dos temas que estão trazidos nessa nota técnica e buscar aqui através do diálogo que alguns pontos sejam eventualmente ajustados ou considerados sem a necessidade de revisões mais profundas ou discussões fora do âmbito administrativo com efeito a regulamentação dos diversos temas trazidos na nota técnica em apreço deve sempre ser realizada dentro dos limites da constitucionalidade dos princípios da finalidade da lei e da proporcionalidade e portanto não devem ser usados para ampliar ou modificar o escopo da lei devendo sempre ser proporcionados aos objetivos a serem alcançados com relação aos pontos considerando o acesso que foi promovido pelo relator Elvio do voto eu vou ser bastante breve acho que os pontos vão ser bastante reiterados aqui acho que os principais pontos são um acordo entre pelo menos os principais atores dentro da geração distribuída acho que tem um ponto que vale a pena a ressalva o Ricardo trouxe o ponto do artigo 70 e 71 da resolução 1000 que em alguma das minutas tem um ajuste e aqui a sugestão é que para que faça para que seja incluído dentro dos artigos 70 e 71 da 1000 justamente a redação do parágrafo 4º do artigo 2º da lei 14.300 justamente na possibilidade de saneamento dos vícios formais e não da rejeição imediata ou de plano de eventual pedido que possa ser saneado acho que isso bom cumpre exatamente a letra da lei e evita que a gente tenha eventuais abusos por parte da distribuidora outro item que eu chamo atenção aqui também é o parágrafo 4º do artigo 157 conforme a proposta de ajuste justamente para falar que a redação dada de que não seriam aplicados no caso de prorrogação as obras de conexão isso a gente está falando aqui no início do pagamento do curso de uso do sistema de distribuição que isso também ficasse em linha com o que traz o artigo 7º da 14.300 ou seja enquanto as obras estiverem sendo cumpridas ainda que em atraso ou cumprimento mais largo do que o previsto para a conexão que ela não seja cobrada outro ponto é o artigo 655G no parágrafo 7 a gente entende que há alguma inovação trazendo o limite das mudanças para alteração de integrantes participantes de geração compartilhada a gente está falando aqui do prazo da manutenção do mesmo bloco de consumidores por 180 dias entendo que esse é um item que já inclusive está sendo tratado no voto do relator então o nosso pedido é para que haja supressão desse artigo 7º ele não encontra nenhuma guarida dentro da letra da lei e é uma inovação que prejudica é um pouco desproporcional reitero aqui os argumentos do Ricardo ou seja qualquer mudança vai passar por regulamentação seja ela sendo feita por associação e aí você está falando de cartórios de registro de pessoa jurídica ou naturais ou se a gente estiver falando de consórcio a gente tem registro dentro de juntas comerciais e todo o procedimento para adequação dessas listas que devem ser sempre enviadas à concessionária como bem dito na lei e na resolução 1000 outro ponto é o artigo 655K também onde fica descaracterizada como pendência distribuidora as obras de reforço de rede que indicassem prazo superior àqueles necessários para manutenção das regras de transição ou seja aquelas situações onde o orçamento prévio ou vulgo parecer de acesso mais comumente conhecido como indicasse que o prazo de conexão é superior ao prazo de 12 meses onde estaria indicado ou a presunção seria de que o consumidor estaria ciente de que não mais estaria dentro das condições ou nas regras de transição mas sim nas regras novas obrigado pelo alerta de um minuto exatamente esses eram os principais pontos eu acho que já temos algumas outras avaliações aqui também e alguns outros pontos de vista sobre mais ou menos os mesmos pontos queria agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar fazendo sustentação oral com os senhores e de estar colaborando aqui com a regulamentação da 14300 muito obrigado a próxima sustentação oral será apresentada pela senhora Ana Capeliu Knick espero ter acertado sobre o nome representante da LEMON LVM Energias Renováveis Limitada bom dia bom dia a todas e todos cumprimento a diretoria da ANEL e a mesa o senhor secretário o senhor procurador obrigada pela oportunidade e cumprimento também a agência pelo esforço e profundidade com qual tratou o tema na consulta pública 51 meu nome é Ana eu sou sócia e diretora jurídica da LEMON Energia e a LEMON Energia é uma empresa de tecnologia que atua no setor de geração distribuída compartilhada na gestão de consórcios de consumidores produtores de energia e na articulação desses com usinas de mini e micro geração atualmente a gente representa mais de 4 mil consumidores produtores em diversos estados o motivo pelo qual a gente achou importante fazer essa sustentação foi assim como diversos colegas já falaram chamar a atenção dessa diretoria colegiada sobre um ponto que suscitou profunda preocupação no mercado de geração distribuída compartilhada que é precisamente a proposta de imposição de um intervalo mínimo de 180 dias para alteração da composição dos quadros societários dos consórcios e cooperativas inclusive a esse respeito que esse tema já foi tratado abordado no voto do senhor diretor relator o cumprimento pela avaliação cuidadosa do tema com efeito me parece que convém e ainda é importante para fim da construção de uma solução dialogada nesse mercado evitando desgastes extra administrativos trazer aprofundar alguns pontos que permitem uma visão melhor detalhada da posição dos consórcios de geração distribuída compartilhada entre as razões pelas quais o artigo 7 a disposição proposta no artigo 7 no parágrafo 7 do artigo 655G é descabida nosso entendimento é a compreensão de quem são os reais beneficiários da micro e mini geração distribuída compartilhada via de regra estamos falando de pequenos negócios que por vezes não tem capacidade econômica de fazer a construção dos painéis junto a carga e tampouco tem capacidade econômica de fazer investimento em uma usina e participam dessa modalidade de maneira coletiva e por meio da alocação de usinas fotovoltaicas remotas isso impõe que todos os meses esses consórcios e cooperativas façam a arrecadação junto aos seus integrantes do valor correspondente aos custos de alugar e manutenção dessas usinas também impõe que eles lidem cotidianamente com a falência com a morte com a perda da capacidade econômica daqueles associados nas suas mais diversas naturezas jurídicas portanto fixar prazo para que se faça a entrada e a saída desses consorciados ou cooperados coloca em xeque a própria viabilidade econômica da existência da modalidade da geração distribuída remota compartilhada e é importante lembrar que uma vez escolhido a forma jurídica por exemplo do consórcio da cooperativa a responsabilidade entre consorciados e cooperados é solidária então se faz igualmente temerária a manutenção de um consorciado que é por exemplo inadimplente naquele contexto de igual forma é importante lembrar que o consumo de energia e a geração de energia são inexatos a gente pode fazer estimativas é possível estimar a capacidade de geração de uma usina mas ela está exposta a variações por fatores completamente externos igualmente o consumo que por vezes até no contexto que vivemos hoje é importante incentivar a redução de consumo isso faz com que exista uma curva de aprendizado nesse equilíbrio entre energia gerada e energia compensada e que portanto sejam necessárias por vezes as adaptações das composições dos consórcios e das cooperativas acho que assim para tentar em respeito ao tempo e não me alongar muito é importante a gente lembrar qual o objetivo com que se traz todo esse debate a Nel aponta o debate sobre não permitir que haja comercialização de energia e a capacidade de adaptação operacional das distribuidoras é importante lembrar que a consulta pública 51 ela se dá no contexto da regulamentação específica da 14.300 e a 14.300 não traz qualquer inovação sobre a vedação de comercialização de energia no âmbito do ACR e assim como não trouxe qualquer inovação em relação ao 482 e isso já é desde que geração distribuída é a geração distribuída mais de 11 anos é vedado e continua sendo então me parece que o debate na consulta pública sequer deveria tratar sobre essa matéria uma vez que é evidente que a responsabilidade da ANEL de coibir qualquer conduta que se entenda como comercialização de energia então cabe aqui a responsabilização e a fiscalização mas me parece medida desproporcional a pretensão de limitar a atuação de agentes legítimos no setor para coibir eventual conduta maliciosa de terceiros e no que diz respeito ao custo operacional das distribuidoras isso é uma característica inerente ao desenvolvimento do mercado de energia e existem formas de lidar com isso de maneira dialogada como por exemplo o incentivo à inovação tecnológica e à construção de processos de maior escalabilidade no setor no final do dia é importante lembrar que o propósito da existência da geração distribuída em especial da geração distribuída remota compartilhada é tornar o sistema de energia na nossa matriz elétrica mais sustentável e mais acessível inclusive todo o debate público no âmbito da geração distribuída no âmbito da formulação da 14.300 sofreu muita crítica pela inacessibilidade da geração distribuída pelo fato de que ela não estava cumprindo seu propósito seu impacto social muito bem a micro e a mini geração remotas compartilhadas nessas modalidades de consórcios cooperativas e outras formas de associação são precisamente a forma que a GD encontra para expandir o seu impacto social e tornar a geração renovável acessível para os pequenos consumidores então resumindo e reiterando as falas dos meus colegas anteriores nosso posicionamento aqui é pela exclusão do artigo do parágrafo 7º do artigo 655 e também reforçar a necessidade de que tamanha complexidade e impacto de disposições nesse sentido de que se faça então um debate dialogado aprofundado e focado sempre no desenvolvimento de inovação de tecnologia e de escalabilidade do setor obrigada próxima ostentação oral será apresentado pelo senhor Arthur Oliveira Costa Souza representante da GD geração distribuída participações SA bom dia a todos agradeço agradeço a participação aqui pela sustentação oral bom dia a diretoria da ANEL secretário-geral procurador-geral todos e todas os colegas que estão aqui nessa importante reunião eu represento aqui eu sou o diretor-presidente da GD SAM e eu vou fazer aqui uma breve apresentação da empresa e três pontos específicos que na nossa visão é relevante para o setor principalmente do ponto de vista dos investimentos na geração distribuída a GDC é uma plataforma de energias renováveis focada em geração distribuída ao longo de três anos nós já empregamos 1.300 empregos diretos e indiretos em regiões do país como é característica da geração distribuída de baixo desenvolvimento social pequenas comunidades comunidades rurais onde falta geração de empregos formais então nós entendemos que empresas como a nossa são importantes geradores de emprego nessas regiões nós estamos presentes em 17 estados brasileiros em projetos em desenvolvimento estruturação implantação e operação de usinas solares ao longo desses anos nós investimos acima de um bilhão de reais no setor com recursos de investidores nacionais internacionais instituições financeiras brasileiras e bancos de desenvolvimento nacionais também isso demonstra a pujança do setor e quanto nossos investidores acreditam na geração distribuída e movimento na economia acho que é importante destacar também dado que a geração distribuída é um setor relativamente novo no sistema elétrico brasileiro nós adotamos as mais rigorosas normas técnicas e práticas ambientais acho que é um ponto importante a destacar que a geração distribuída nós lidamos com diversos players de estados brasileiros diversos municípios então o rigor técnico a ser seguido e o rigor nas práticas ambientais é o que a gente preza não assim como nós mas outras empresas do setor como um todo geração distribuída o nosso foco é mini geração distribuída então vou direto ao ponto aqui vou ser sintético são três pontos específicos que na nossa visão são relevantes do ponto de vista do investidor mas não só de empresas como o porte da GDSAM mas para outros investidores de menor porte que aí sim podem ser mais impactados do ponto de vista de eventuais desequilíbrio econômico-financeiro por não terem uma estrutura de gestão com empresas de maior porte como a nossa então o primeiro ponto em relação ao parágrafo quinto e sexto do artigo 655K que na nossa visão ele entra em conflito com a redação da lei 14300 dado que a lei prevê que o prazo fica suspenso enquanto houver pendência de responsabilidade das distribuidoras sem exceções então na nossa visão esse recorte que foi trazido agora especificamente em que ali como está destacado embaixo que não é considerado pendência de responsabilidade da distribuidora a realização de obras de conexão no prazo previsto no orçamento de conexão e em atendimento ao estabelecimento do artigo 88 esse é um ponto estritamente prejudicial do ponto de vista da segurança jurídica dos investimentos para o setor dado que a gente sabe a complexidade que se é no Brasil enfim para todas as distribuidoras para se concluir as obras de rede e nós especificamente temos casos em usinas esperando obras de rede a serem concluídas então esse é um ponto bem relevante para trazer segurança jurídica e manter a constância dos investimentos na geração distribuída o segundo item trazido aqui é a redação do parágrafo sétimo do artigo 655G que na nossa visão também está em conflito com a redação da lei 14.300 dado que a lei previu o prazo de 30 dias para alteração pela distribuidora sem discriminar a geração compartilhada esse é um ponto que foi trazido por outros colegas até então na nossa visão isso tira o dinamismo do setor da distribuição da geração distribuída como um todo existe mecanismos já legais e jurídicos para que se considere e permaneça os consórcios enfim as cooperativas em atividade então esse prazo de 180 dias além disso podem causar o desequilíbrio econômico financeiro dentro dos consórcios como já foi colocado aqui mas mais do que isso ele na nossa visão ele restringe o dinamismo da qual a geração distribuída se propõe na democratização da energia aqui no Brasil e por último ponto redações do artigo 70 e 71 que na nossa visão também conflita com a lei com o artigo segundo desculpe dado que a lei prevê que a distribuidora notificará o acessante sobre pendências e dará o prazo para serem sanadas aqui a gente fala especificamente em que não há o prazo assim como é dado usualmente hoje para que as pendências sejam discutidas a gente entende e acompanha que os órgãos técnicos das distribuidoras assim como em todo projeto enfim todo empreendimento de engenharia as discussões são necessárias ainda que tenha as normas técnicas às vezes não existe o certo ou errado existe a interpretação então esse ambiente em que as pendências sejam colocadas e haja prazo para serem sanadas a nossa visão são bem importantes para a segurança jurídica dos investimentos e para uma clareza da realização dos investimentos pelo setor então esses são os pontos a serem colocados aqui agradeço a todos e a todas e bom dia a próxima ostentação oral será apresentada pelo senhor Bruno Figueiredo Menezes representante da Raio Brasil Energia SA bom dia a todos cumprimento os seus diretores toda a mesa quero dar os parabéns reforçar os parabéns já dados aqui várias vezes ao diretor pela condução dificílima desse processo que foi feita de forma brilhante eu acho que até surpreendeu todo o mercado inclusive a velocidade que conseguiu dar isso a gente sabe que possivelmente muitas noites sem dormir muitos feriados sem aproveitar então fazer esse reconhecimento e reforçar que não esperávamos nada menos que isso também conhecendo o histórico do diretor Elvio que ele já fez aqui na agência a revolução que ele promoveu na SCG na questão das PCHs que a gente conhece bem então é só fazer esse reforço bom o meu ponto eu vou só trazer um ponto novo e aí até para a reflexão aqui da diretoria que é em relação à possibilidade da redistribuição dos créditos de energia se os senhores me permitem eu fazer uma leitura da lei que eu acho que vai deixar mais claro e até antes disso só reforçar que às vezes o legislador ele não é tão preciso em questões técnicas em termos técnicos quando faz a lei e a gente sabe que é papel também Daniel da interpretação quando isso não está devidamente claro por exemplo só para dar um exemplo do que não estava claro e preciso na lei a questão de uma geração e uma permissionária poder alocar os créditos na concessionária na lei fala a concessionária na qual a permissionária se localiza ou algo parecido a gente sabe que tecnicamente não é isso ela não está localizada numa concessionária mas a Daniel entendeu perfeitamente e no caso do crédito se me permita então a leitura da lei é o parágrafo quarto do artigo 12 da lei ela diz o seguinte o consumidor gerador titular da unidade consumidora onde se encontra instalada a micro ou mini geração distribuída pode solicitar alteração dos percentuais ou da ordem de utilização dos excedentes de energia elétrica até aí normal e aí ela também fala ou realocar os excedentes para outra unidade consumidora do mesmo titular então meu ponto é o seguinte a discussão aqui é que crédito e excedente apesar de ser entidades parecidas na lei veio a redação de realocar os excedentes se a interpretação for feita como crédito que seria o intuito da lei eu acho que faz perfeito sentido permitir essa realocação dos créditos agora se a interpretação é feita estritamente como excedente não faz sentido se falar de realocar um excedente até porque no mesmo parágrafo antes ele fala que pode alocar pode indicar esses excedentes ou realocar então eu digo isso porque eu entendo que além de ser o espírito da lei eu acho que é mais do que o espírito é a intenção e assim ela dá essa possibilidade e a SRD que também reconhecendo fez um trabalho hercúleo como disse o Ricardo de analisar todas essas contribuições quando analisou esse caso específico da realocação de crédito ela avaliou que não havia um direcionamento da lei nesse sentido bom claramente a lei não proíbe então acho que independentemente desse trecho que está na lei a ANEL se assim quisesse ela já poderia fazer mas estando de forma ao meu ver assim clara na lei esse intuito eu acho que vale essa reflexão nesse sentido de possibilitar essa realocação dos créditos dito isso eu queria só bom reforçar os dois pontos que acho que talvez sejam outros pontos principais que eu acho que até já está no voto e agradecer ao diretor Elvin novamente por ter disponibilizado o voto eu acho que a questão dos 180 dias realmente é uma vou colocar assim uma polêmica desnecessária eu acho que assim trairia claramente mais malefícios do que benefícios eventualmente um cidadão que entra em uma cooperativa num consórcio no dia 1 ele ter que esperar 180 dias para poder ter esse crédito não me parece razoável e o mesmo ponto se ele sair no dia 1 ele continuar recebendo 180 dias também não parece razoável então acho que já está muito bem endereçado no voto que me pareceu bem equilibrado do diretor Elvin e o outro ponto é a questão é uma questão semântica do que é pendência o que é atraso eu acho que a lei fala de pendência não fala de atraso e eu acho que tem uma distinção bem clara por exemplo eu presidente na minha empresa tem várias pendências que estão comigo muitas delas não estão atrasadas mas estão travando algum processo na empresa então eventualmente no caso da usina a usina pode estar pronta e com quem está a pendência para ela ser conectada a pendência eventualmente está com a distribuidora ainda que não tenha atraso da distribuidora eu até pessoalmente não vejo tanto espaço para encarar a pendência como atraso nesse caso enfim mas novamente me pareceu também já endereçado de forma adequada no voto do diretor-relator dessa forma me disperso economizando aqui um minuto para os demais participantes muito obrigado o saldo não deve ser utilizado pelos demais a próxima sustentação oral será apresentada pelo senhor Lucas Cortes Lacerda Barreto Costa representante da corte Espimentel Advogados bom dia a todos gostaria de cumprimentar a mesa cumprimentar os diretores agradecer parabenizar pelo trabalho realmente como o Ricardo botou no trabalho Hercúlio muitas contribuições muitas discussões que não vem de hoje vem desde 2019 então essa gente está chegando talvez no caminho final na discussão da geração distribuída mas como estudar da advocacia da corte Espimentel Advogados queria levantar alguns pontos do ponto de vista de legal de legalidades que a gente precisa também se ater e não ficar talvez só na parte técnica primeiro ponto a lei que trata dos processos administrativos ela é muito clara a indicar que a administração deve anular seus próprios atos condeivados de vícios de legalidade então o ponto que a gente quer levantar aqui a gente vai expor são algumas possibilidades de legalidades alguns itens que podem ser tidos como ilegais e que a ANEL como agência precisa analisá-los junto à Procuradoria da ANEL através do seu do doutor Luiz Eduardo para que a gente realmente verifique se esses pontos são de fato legais ou ilegais em relação à lei 14.300 o primeiro ponto que eu acho que é um ponto que várias pessoas já trouxeram é em relação à suspensão do prazo para construção e manter o direito adquirido que está ali no artigo 655K da proposição da ANEL nesse ponto o Bruno acabou de falar da Rai Brasil aqui a divergência entre atraso e pendência que eu corroboro são dois termos dois nomes distintos que não se confundem uma coisa é pendência quando a gente tem um ato que ainda não foi executado e outro atraso quando a gente na verdade tem um ato que deveria ter sido executado em um prazo determinado e não foi é uma inexecução além disso a gente tem que lembrar que o paraficuado do artigo 26 da lei só trata de pendência não fala em atraso então a gente não pode confundir os termos e elevar a interpretação da lei para trazer também para atrasos é apenas pendências não podemos nos sobrepor ao que traz a própria legislação além disso a gente tem que se ater eu também li o voto do doutor Elvio também está excelente explica também alguns dos riscos que a gente também está obviamente observando nessa questão mas ele não trata de um pontozinho também muito importante que é o descasamento entre as burocracias que nós precisamos desde a emissão do parecer de acesso quando começa o início da nossa contagem para a construção dos ativos e conexão 12 meses 120 dias ou 30 meses e de fato o início da construção das opções da distribuidora porque nós temos prazo de aceito do parecer de acesso que no mínimo são 10 dias úteis emissão de contratos assinados pela emissão dos contratos pela distribuidora que são no mínimo 5 dias úteis após o aceite a aprovação a assinatura desses contratos que são mais 30 dias a aprovação da vistoria de conexão que pode levar de 10 dias úteis a 15 dias úteis se nós computarmos esses dias vários deles em dias úteis dá mais ou menos 60 dias então em um parecer de acesso um orçamento de conexão que já tenha 365 dias de prazo só o cumprimento da obra com esses prazos burocráticos já vão descasar dos 12 meses que a gente tem previsto na lei e obviamente como o voto do doutor está excelente cabe a distribuidora e a própria agência tecer as condições viáveis para cumprir aqueles prazos então por isso que a gente precisa aqui talvez adequar a normativa para de fato tratar como uma pendência qualquer ato da distribuidora que não impeça conectar a geração distribuída no D0 no dia 1 e além disso um ponto levantado pelo Ricardo nós temos a obrigação de pagamento do MUSD então se a distribuidora ela já conecta ela já faz a obra ela está disponível ela vai receber naturalmente pelo MUSD contratado pela geração distribuída e não terá nenhum prejuízo setorial ou regulatório outros pontos de legalidade que a gente vai passar aqui talvez um pouco mais rápido só para a gente elucidar os cuidados que a gente precisa ter talvez uma análise da Procuradoria é por exemplo o artigo 67 da Resolução 1000 a sugestão de inclusão no parágrafo segundo do inciso 6 que trata das fotovoltais flutuantes uma boa inserção para a gente divisar o que é a comprovação da posse e talvez a comprovação da licença de outorga de uso da água porém o texto ele não dá uma faculdade ele simplesmente substitui um pelo outro indica a necessidade de apresentação de licenças emitidas pelas autoridades competentes porém nem todo uso de superfície água necessita ou vai ter que é a obrigação de apresentar licença alguns são até tem precedentes da própria agência eles são dispensados de apresentação de licença então quando a gente cria essa obrigação a gente talvez vai impactar alguns projetos alguns tipos de empreendimentos que não teriam essa obrigatoriedade então o ideal é a gente criar talvez uma faculdade e algumas referências para esses projetos que não tem essa obrigação de apresentação de licença continuando a gente tem aqui a parte da forma de distribuir essa linha de energia aqui também mais um exemplo que a gente consegue demonstrar como está talvez a regulamentação da agência e a lei estão descasados de alguns pontos que a gente precisa ter cuidado no artigo 12 da lei no parágrafo 1º a gente pode distribuir essa linha de energia a cada ciclo tarifário em mais de uma das opções a seguir então a gente vai ter ali junto a carga autoconsumo remoto geração compartilhada mas a lei no trecho ali até sublinhado ela é categórica que posteriormente a compensação da energia junto a carga da geração distribuída nós vamos escolher o consumidor gerador vai escolher mais de uma das opções a seguir porém quando a gente vai na regulamentação do artigo 655G para o terceiro o mesmo excedente de energia a cada ciclo posteriormente a compensação da geração distribuída ele somente pode ser alocado em uma das hipóteses abaixo então isso cria uma restrição que eu não posso utilizar uma compensação de energia uma destinação de crédito para a própria unidade do consumidor que está gerando e parte daquele crédito também é excedente para outras unidades de consumidor por exemplo um autoconsumo remoto daquele mesmo titular a lei é clara a gente pode ter mais de uma opção sendo escolhida pelo consumidor continuando a questão que eu acho também acho que ninguém trouxe ainda desse ponto é a questão da garantia física de cumprimento em relação ao consórcio cooperativa na regulamentação da ANEL está se criando uma restrição para se permanecer 12 meses como consórcio cooperativa naquela modalidade pelo fato de não pagar a garantia porém como a gente falou a gente tem que se ater aos dispositivos legais a lei não traz nenhum ponto de exigência para se passar por 12 meses e além disso a gente tem que rememorar que a garantia de fiel cumprimento ela é uma garantia para garantir a conexão então como é que eu vou fazer uma exigência de passar 12 meses naquela modalidade após eu ter conectado após eu ter garantido a conexão do meu projeto então não teria talvez ali substância até racional objetiva em relação ao porquê dessa exigência se eu de fato já construí já conectei o meu projeto e por fim a gente já falou aqui também um pouco sobre a questão dos saneamentos dos vícios ou seja do paráfro 4º do artigo 2º da lei 14.300 que traz os prazos de 30 dias aqui a gente teve aqui a ANEL se atendo na nota técnica de que na verdade a lei fala em estudos vícios relacionados a estudos e por não ter estudos não haveria mais aplicação dessa normativa porém a gente tem que lembrar aqui o artigo 71 continua aqui com o indeferimento ou seja não posso ter saneabilidade daquele vício mas queria aqui parafrasear o próprio parecer da procuradoria que está muito bem fundamentado de vício de alguns pontos mas está muito bem fundamentado em relação a TUS de G aplicável à microgeração e em relação ao grupo B optante onde o procurador o doutor Luiz Eduardo indica que não há norma vazia a gente não pode ter uma norma onde ela não tem interpretação ou não tem utilidade toda norma ela tem que ser aplicável e a gente tem que analisar o motivo por que foi feita e também o estado histórico de sua construção e aí lembrando que na época que a gente só o ponto então queria só lembrar que quando a gente estava discutindo a própria lei 14.300 o PL 5829 nós tínhamos o módulo texto prodístico que nos dava 15 dias então essa discussão trazida pela lei é exatamente para expandir esse prazo e não para retirar um prazo de saneamento muito obrigado a próxima sustentação oral será apresentada pelo senhor Rodrigo Lopes Sawaia representante da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica ABSOLAR Bom dia a todas e todos queria começar em nome da Bessolar do setor solar fotovoltaico cumprimentando o diretor-geral Sandoval Feitosa em nome dele cumprimentar todos os diretores os presentes os que nos acompanham de forma remota gostaria também de aproveitar esse momento diretor Sandoval para fazer um reconhecimento especial ao trabalho do diretor-relator doutor Elvio Guerra que fez um trabalho brilhante na condução desse processo inteiro com transparência seguindo as recomendações de foco também em segurança jurídica e nos pontos principais que vinham da sua fala logo na sua posse logo quando o diretor Sandoval tomou posse ele comentou da importância da transparência da previsibilidade e do senso de justiça então a contribuição que nós trazemos aqui ela vem somar para essa visão e também para a fala a conversa que tivemos em reunião no dia 18 do 8 de 2022 em que bem lembrou o diretor Sandoval a ANEEL não é congresso nacional deputados e senadores e portanto deve cumprir a lei fazer a lei ser cumprida nesse sentido nós já ouvimos aqui por diversas vezes a preocupação dos presentes estou tentando mudar aqui com a segurança jurídica e de fato o marco legal a lei 14.300 ela foi um passo fundamental para que a gente pudesse trazer mais clareza a segurança jurídica para o mercado e para o setor e a ANEEL tem avançado de forma representativa as equipes técnicas as assessoria diretoria relatora para poder melhorar esse planejamento da regulamentação da lei mas eu queria relembrar a importância de que essa regulamentação além da sua aderência ao texto da lei pudesse estar aderente ao acordo que foi construído entre todas as partes congresso nacional governo federal ANEEL e associações para que a gente evite risco de judicialização bem como o risco de uma nova intervenção do congresso nacional sobre a lei e consequentemente sobre a regulamentação queria também destacar antes de entrar em pontos específicos da nossa contribuição a importância de que a ANEEL comece a olhar de forma mais detalhada e aprofundada para a preservação da livre concorrência no segmento da geração distribuída porque esse segmento hoje ele acolhe a participação inclusive de grupos de distribuidoras de energia elétrica que tem uma posição diferente das empresas pequenas e médias do setor do ponto de vista de mercado então é preciso garantir que não haja vantagem desleal para essas empresas de maior porte e que tem acesso a informações estratégicas e inteligência diferente do setor também a importância da agência avançar mais na área de fiscalização os problemas na geração distribuída eles têm avançado e aumentado nós temos ainda por volta de 2,2% das unidades consumidoras do Brasil com geração distribuída então falta 98% e a gente precisa garantir que o direito dos consumidores seja preservado do ponto de vista regulatório do ponto de vista legal a fiscalização ela tem um papel educativo ela tem um papel importante pedagógico para que eventuais casos de descumprimento de prazos sejam devidamente levados a sério por todos aqui já foi destacado mais de uma vez um dos itens que nós gostaríamos de chamar a atenção dos diretores para que pudesse ser avaliado hoje neste momento oportuno o voto do relator Elvio Guerra avançou vários pontos importantes mas faltam alguns que a gente acredita são críticos desse ponto de vista jurídico e do ponto de vista do congresso nacional também um deles diz respeito a essa tripla cobrança sobre os consumidores especialmente danosa para os consumidores de pequeno porte quando a gente tem a possibilidade da cobrança de custo de disponibilidade TUS de fio B e também demanda este é um cenário perde, perde, perde todos perdem e não é exatamente o que está previsto do ponto de vista do texto da lei então na nossa proposta para solucionar essa matéria é simples e objetiva o texto deve ser escrito da mesma forma que está previsto na lei a ideia da lei em vários dos seus pontos foi efetivamente de ajudar para que a regulamentação fosse mais clara ou objetiva e não sujeita a eventuais aberturas interpretativas que pudessem levar a novos conflitos entre as partes também em relação ao faturamento para uso de redes para fins de injeção de energia elétrica nós entendemos que a cobrança sobre os consumidores de grupo B ela na verdade não era o espírito do que estava proposto nesse item especificamente a redação quando ela incluiu a micro geração ela tinha o objetivo de que um consumidor que é faturado em média tensão por exemplo já tem demanda mas que instalasse um sistema abaixo de 75 kW portanto de micro geração pudesse ter a cobrança da sua demanda mas não para que os consumidores de menor porte em baixa tensão fosse alvos de uma cobrança de demanda nesse sentido existe uma forma simples também de solucionar regulatoriamente essa matéria sem infringir a lei que seria a nossa recomendação para a ANEEL fazer com que a cobrança de demanda acontecesse sim mas a partir de 75 kW incluindo 75 kW isso garante que a micro geração está contemplada dado que ela é micro geração uma usina de 75 kW apenas ela e toda a mini geração também seria contemplada uma solução elegante para uma questão complexa de redação da lei além disso em relação a opção de faturamento pelo grupo B o outro item importante que foi aqui também já trazido várias vezes nas contribuições foi incluído uma condição adicional que não estava prevista no processo também não haver alocação ou recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta da unidade consumidora onde ocorreu a geração de energia elétrica a nossa proposta é a retirada desse item que não está previsto na lei e que não conta com alinhamento entre todas as partes eu vou voltar a esse outro item só para rememorar historicamente muito rapidamente que desde setembro de 2022 a ABSOLAR em diferentes oportunidades tenha alertado para o risco deste item da forma como ele estava sendo interpretado nos documentos da Agência Nacional de Energia Elétrica e também durante várias reuniões com o diretor relator que sempre muito bem nos recebeu com diálogo e transparência também tivemos a oportunidade de destacar esse ponto então gostaríamos de aproveitar esse momento caros diretores todos aqui presentes Mós, Natili para que pudesse ser aproveitado o excelente trabalho do diretor relator com aprimoramentos simples e objetivos que resolvem problemas que podem futuramente gerar algumas complexidades para todos nós buscando essa solução conjunta eu queria agradecer mais uma vez parabenizar a Neel por essa reconstrução e fortalecimento de pontes no diálogo que foi feito com todos os diretores com toda a equipe técnica com as assessorias e colocar a Bessolar à disposição de todos vocês para que nós possamos avançar cada vez mais de forma construtiva e técnica e para que entre em debate já, se possível dentro da agência o tema dos custos e benefícios não aguardemos o Ministério de Minas e Energia para começar a discussão técnica Rodrigo, o senhor está compensando o tempo que o colega deixou de um minuto terminei aqui a minha compensação desculpe diretor Sandoval obrigado a todos pela atenção e pelo tempo obrigado a próxima ostentação oral será apresentada pela senhora Luisa Melcop de Castro Leal Dantas representante da GD Solar Holding SA Passa por aqui Apresados bom dia como é de conhecimento tão logo foi anexado no processo administrativo o resultado da análise da consulta pública 51-2022 houve a inclusão do processo em pauta para julgamento ainda que está em inclusão tem respeitado o prazo de 13 dias úteis considerando a lei de exigentes reguladoras para a publicação da pauta de julgamento entendemos que houve publicidade mitigada da divulgação dos resultados dessa consulta pública nesse prazo exíguo tanto a GD Sola como outras associações e representantes interessados do setor um deles o INEL conseguiram avaliar essas contribuições e chegaram a conclusão de que há ilegalidades vícios na produção e nas propostas normativas isso é tão verdade que dentro do encaminhamento de aprovação da resolução normativa houve a retirada de algumas propostas feitas na resolução então não é crível que dentro de um processo de resolução de pauta de processo decisório da agência reguladora tenha se dado somente o prazo de três dias úteis para processamento dessas contribuições então estamos por meio desta sustentação oral informando que estamos fazendo o chamamento do feito à ordem com apresentação de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar a ser protocolado nesta tarde dentro do protocolo eletrônico da ANEL para que haja o devido endereçamento das ilegalidades que nós identificamos dentro não de uma perspectiva de análise econômica que é o que está sendo muito discutido hoje mas sim de análise de legalidade e aí tendo em vista o prazo também curto de sustentação oral e o andamento dos trabalhos vamos apresentar de forma breve quais seriam esses pontos de pronto como definido por outros agentes a permanência de 12 meses da central geradora na modalidade de geração compartilhada por cooperativa por consórcio ou por empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras torna a obrigação de apresentação de garantia de fiel cumprimento que costuma ser uma obrigação acessória nas relações de direito privado porque aqui não se aplica a lei de concessões ela torna uma obrigação que seria acessória ela torna uma obrigação principal e entendemos que neste caso existe também uma forma de você mitigar o risco de um eventual prejuízo da distribuidora através de todas as verbas e rescisórias indenizatórias próprias do CUSD e do CCR e além disso uma nota que foi inclusive mantida no voto do diretor relator é a alegação na neutralidade da medida de uma indiferença só que é necessário notar neste caso que a consulta pública ela foi feita sem análise de impacto regulatório então não é possível defender que há uma indiferença da adoção desse prazo e além disso cria-se restrições onde a lei não previu tendo em vista que a lei condiciona somente a alteração da titularidade da central geradora até que haja a vistoria do acesso então entendemos que há um conflito realmente inclusive da aplicação dos próprios dispositivos da lei outra proposta que entendemos que ela é ilegal é a questão da permanência ou da imutabilidade dos integrantes dos veículos de geração compartilhada pelo prazo de 180 dias não pelos motivos que foram legados muito embora eles se incorporem na minha fala mas pelo fato que os institutos jurídicos de regência eles estabelecem ser livre a formação associativa que é inclusive uma garantia constitucional então a partir do momento que a gente faz o impedimento da mudança dessa listagem de integrantes a gente termina coibindo o próprio veículo associativo de acordo com que a legislação de espécie enfim que rege esses institutos e se aplica por sua legislação de espécie inclusive pela aplicação da lei de introdução não seria enfim possível fazer essa intervenção regulatória em relação a contagem dos prazos tive a oportunidade de antes de fazer a extinitação oral fazer a leitura do encaminhamento do voto do relator em parte sim concordamos no entanto acreditamos que a norma precisa de aperfeiçoamento porque ainda há um descolamento dos termos utilizados da lei 14.300 de que a contagem do prazo se dá a partir da emissão do orçamento de conexão do parecer de acesso enquanto a resolução mil faz toda a contagem de prazo de acordo com a assinatura dos contratos então ainda que se aprove essa proposta de encaminhamento que em parte concordamos ainda precisa haver o aperfeiçoamento dessa de toda esse enfim dessa tratativa para fazer a compatibilização da lei com a resolução mil e além disso caso se mantenha o encaminhamento nos termos que está feito atualmente a gente transferir o problema de discutir atraso ou pendência para distribuidora que hoje sabemos que tem gargalo tanto é que no processo de reclamação administrativa não raro os processos terminam atribulando a SMA para serem resolvidos e por fim entendemos que há uma negativa de vigência a questão do saneamento do prazo processual que nesse caso não houve incorporação na proposta de resolução normativa porque se entendeu que não existia estudos de responsabilidade do acessante no entanto se a gente fizer uma interpretação integrada de que a solicitação de acesso é um procedimento administrativo é um processo que tem vícios tanto a aplicação da lei de processo administrativo federal como a aplicação substrativa diária do Código de Processo Civil quando a lei de qual defesa do consumidor permitiria que houvesse algum tipo de etapa ou tratativa para fazer o saneamento desse processo em seu curso então agradeço a atenção e são essa sustentação oral a próxima sustentação oral será apresentada pelo senhor Leonardo Giolo Gibertoni representante da KWP Energia S.A. Bem senhores bom dia a todos gostaria de começar cumprimentando a todos os presentes diretoria Daniel na presença do relator Elvio procurador enfim secretário geral colegas que estão aqui presentes e os servidores que aqui trabalham fazendo essa reunião acontecer uma brevíssima apresentação ao senhor Leonardo atuo como diretor jurídico na KWP Energia que é um grupo nacional dedicado a geração de energia distribuída especialmente a partir da tecnologia flutuante a tecnologia flutuante para quem eventualmente ainda não conhece ela é uma tecnologia bastante inovadora no Brasil ela tem o intuito de permitir a utilização de reservatórios como um local adequado para fins de geração de energia que está em franca expansão no mundo e também aqui principalmente a partir de alguns projetos pilotos que já estão em desenvolvimento bem pessoal eu quero ser bem breve aqui eu acho que os demais colegas já falaram bastante dos pontos que foram identificados em relação a resolução que são de certa forma sensíveis então minha intenção aqui é mais no intuito de reiterar e poder construir conjuntamente com os senhores a melhoria da resolução na forma como ela foi proposta primeiro ponto portanto seria a redação do parágrafo 7 do artigo 655G da resolução 1000-2021 essa questão já foi bastante debatida a respeito do prazo mínimo de 180 dias para alteração das unidades consumidoras ou os integrantes do veículo de geração compartilhada tem a notícia também de que esse assunto foi devidamente encaminhado no voto do senhor relator que a gente agradece mais uma vez portanto em benefício do tempo em aproveitamento das apresentações dos demais colegas vou passar por esse ponto acho que já foi bastante debatido um segundo ponto também já foi tratado aqui seria a respeito dos parágrafos quinto e sexto do artigo 655K da resolução 1000 enfim houve bastante debate eu acho que a questão relativa à suspensão dos prazos em função das obras de responsabilidade da distribuidora e como justificativa para a alteração a gente vê que esses prazos eles são muitas vezes superiores aos indicados de direito do acessante na própria lei 14.300 então a previsão desses prazos de forma descolada do que previu a lei 14.322 pode mitigar ou enfim até inibir a manutenção do direito adquirido pelos acessantes e portanto enfim o tratamento sugerido seria na forma da redação conforme ela consta aí na tela que também já foi indicada sugerida pelos demais presentes eu acho que já um assunto devidamente exaurido um terceiro ponto ele diz respeito também já foi tratado ele diz respeito a vigência do parágrafo 4º do artigo 2º da lei 14.300 a gente identificou aqui uma previsão sensível no sentido de se ter excluído da possibilidade o procedimento de saneamento dos processos de solicitação de acesso e como justificativa para a alteração que a gente está aqui sugerindo além da negativa da vigência do dispositivo legal que eu acabei de mencionar é justamente a criação de obstáculos a resolução de vícios que são sanáveis muitas vezes o que acaba por mitigar os princípios acho que mais básicos do nosso ordenamento jurídico no sentido de se garantir a ampla defesa e o contraditório então em relação a esse ponto a redação sugerida seria também na forma como se mostra na tela a partir da alteração dos artigos 70 e 71 no sentido de incluir a necessidade de comunicação por parte da distribuidora ao acessante em relação a eventuais documentos vícios sanáveis faltantes para que o faça no prazo de 30 dias conforme previu a legislação hora regulamentada daí um quarto e último ponto talvez não tenha sido dito não na verdade foi trazido aqui pelo colega Lucas e diz respeito mais a atuação da KWP Energia é justamente a redação do inciso 6º do parágrafo 2º do artigo 67 da resolução 1.000 a gente viu que a ANEEL na verdade como o esforço que fez em realização a regulamentação como um todo procurou atender as disposições legais a respeito inclusive a respeito da tecnologia flutuante tal como ela foi inserida no parágrafo 3º do artigo 11 da lei 14.300 então desse ponto a gente entende que restaria apenas uma pequena adequação no sentido de não se deixar exclusivamente a necessidade de substituição do documento de posse ou propriedade pela autorização da autoridade legal competente a gente sabe enfim que para determinados casos não são todos os reservatórios que vão ter que necessariamente passar por esse tipo de autorização sem prejuízo é óbvio das licenças que se mostrem ambientais ou qualquer outra que se mostrem cabíveis então a redação sugerida seria que como ela consta da tela também no sentido de você deixar a cargo do que já prevê o decreto das águas a questão de autorização para fins de uso de águas públicas comuns ou até particulares conforme ali dispostas ou mesmo enfim como sugeriu também nosso colega o Lucas no sentido de que essa obrigação seja substituída por uma faculdade pessoal tentei ser bem breve em relação aos meus pontos gostaria simplesmente de acabar agradecendo a todos especialmente a NEL pelo esforço que foi realizado quem acompanha o setor sabe toda a trilha todo o caminho que vem sendo percorrido desde a proposta de revisão da 482 todas as discussões legislativas que se desenvolveram no congresso no PL 5829 até o resultante a lei 14300 de 2022 e esse esforço que é realmente hercúleo como já foi dito que é um desafio muito grande em relação a regulamentação dessa lei parece-me que agora a gente está efetivamente a um passo de concluir todo esse processo e atingir que eu acredito o que seja o maior objetivo de tudo isso justamente no sentido de trazer segurança jurídica para o setor e permitir um crescimento sustentável da geração distribuída no Brasil obrigado a todos próxima apresentação a sustentação será apresentada pelo senhor Henrique Barbosa Freire representante da Nextron Energias Renováveis Limitada olá bom dia a todos bom dia a mesa bom dia a todos os colegas aqui presentes bom primeiramente gostaria de agradecer todo o esforço que a Nel está fazendo com essa regulação desse mercado agradecer também a oportunidade de eu vir falar alguém que está vivendo muito na ponta algumas preocupações com a regulação desse setor bom vou ser bem falar bem resumidamente porque já falaram diversas vezes no ponto aqui que eu vou falar do parágrafo 7 sétimo sobre os 180 dias para a exclusão ou para a inclusão de novos sócios de cooperativa consórcios ou associação civil bom eu vejo que com essa medida a gente não só dificulta como inviabiliza muitos projetos voltados justamente a esses pequenos empreendedores a pessoas físicas com contas pequenas também são aquelas que anexam a energia hoje através da sua gestão eficiente transparência com transparência e tecnologia a gente consegue democratizar o acesso a essa energia renovável e com esse texto do parágrafo 7 a gente tem um entendimento que não seria o melhor caminho de fato poderia inviabilizar muito projeto dessas usinas e de fato não cumprir com um dos objetivos principais que é a democratização do acesso a energia renovável então vou deixar aqui meu tempo vou ser bem curto para não ser redundante quero agradecer aqui a todos os colegas participantes a vocês e parabenizar a agência regulatória a regulatória ANEL por esse momento aqui obrigado a próxima sustentação oral será apresentada pela senhora Karina Martins Arojo Santos representante da Atom Road SA Bom dia bom dia pessoal vou ser breve agradecer a ANEL por todo esse esforço na criação na melhora da nossa regulação acho que é um papel importantíssimo para o setor então muito obrigado muito obrigada ao diretor relator pela revisão do prazo de 180 dias no seu voto pela suspensão do prazo de obras de conexão caso haja algum atraso da distribuidora e pela revisão do pagamento de demanda pelos consumidores do grupo B então isso também foi um ponto que foi reavaliado aqui o nosso ponto seria um único ponto relacionado a um pedido de afastamento do critério da não alocação não recebimento de excedentes de energia em unidade consumidora distinta onde ocorreu a geração para permitir o faturamento como grupo B então o nosso pedido seria o afastamento desse critério para viabilizar o que a gente chama de B optante é isso obrigado bem tá mas eu mandei uma mensagem para vocês como o que parece falta mais quatro apresentações vamos seguir até o final quatro acho que está rendendo os argumentos são repetitivos estão priorizando a questão eu só considero aqui que com a minha saída nós temos o quórum mínimo de três eu realmente tenho que sair nesse momento então doutor Elver como diretor substituto havendo a concordância dos diretores podemos continuar então eu acredito que nós poderíamos como faltam quatro na verdade eram vinte dois já abdicaram então ou declinaram e nós seríamos mais quatro então eu acho que a gente poderia talvez prosseguir porque aí no retorno a gente já passa diretamente a fundamentação e aí o diretor Sandoval já participa na discussão da apresentação continuaremos aí para concluir as suas tentações orais eu peço licença aqui porque eu tenho que me ausentar ok tá bom próxima ostentação oral será apresentada pela senhora Ana Carla Pett representante da Comer que participações S.A. Bom dia senhores diretores senhor procurador geral e senhor secretário geral e bom dia a todos os demais presentes bom apesar do curto espaço de tempo entre a divulgação da nota técnica de avaliação das contribuições da consulta pública 51 e a deliberação do tema na data de hoje foram oportunizadas conversas dos agentes e associações com assessores e superintendências o que foi muito bom para o diálogo no momento do pedido da sustentação oral dois pontos preocupavam a Comerq quais sejam o intervalo de 180 dias para promover a alteração dos integrantes da geração compartilhada o que restringiria o direito da livre associação e não reduziria a operacionalização de novas adesões ao modelo de geração compartilhada e o outro ponto era a não suspensão do prazo de 12 meses para os projetos fotovoltaicos para a injeção de energia a contar da emissão do orçamento de conexão em decorrência de obras de conexão realizadas pelas distribuidoras com prazos previstos superiores a 12 meses o que fatalmente retiraria diversos projetos classificados como GD1 por causa não imputável aos consumidores com a divulgação do voto na noite de ontem observamos que esses dois pontos foram revistos e retirados da minuta de resolução normativa que será objeto de deliberação da diretoria colegiada nesse sentido ressaltamos a importância do diálogo para a construção do consenso da preservação da segurança jurídica e o respeito a princípios constitucionais e legais parabenizamos a agência pela oportunidade do diálogo do amplo e transparente debate para aprimoramento da regulação que trata sobre a geração distribuída e por fim eu gostaria de mencionar que o modelo de geração compartilhada possibilita o acesso de diversos consumidores à geração distribuída em quatro anos que a Comerq atua nesse segmento implantando operando e gerindo usinas de geração compartilhada para cooperados e consorciados a gente já tem alguns índices com relação à adesão e permanência dos consumidores nessas cooperativas e consórcios então da nossa base 87% desses consumidores que fazem essa adesão que ingressaram no modelo de geração compartilhada eles permanecem e permanecem em longo prazo e dos 13% que saíram 7% são unidades consumidores que encerraram suas atividades até porque dentro desses quatro anos também a gente passou pelo período de pandemia em que muitos comércios e serviços foram descontinuados 3% são por motivos diversos e 3% são por consumidores que atingiram condições de espaço e ou financeiras que os permitiram investir em painéis instalados na própria unidade consumidora sendo o modelo de geração compartilhada um caminho para o conhecimento e acesso dessa geração própria distribuída por diversos consumidores obrigada pela atenção boa tarde a próxima ostentação oral será apresentada pelo senhor Daniel de Fátima Rocha representante da TANJIPAR houve uma desistência então do pedido ok então o próximo representante será o senhor Márcio Roberto de Almeida Pina representante da IlumiSol Energia Solar o senhor dispõe de até 7 minutos bom dia boa tarde a todos obrigado pela disposição da própria Nel em discutir esse tema acho que todo mundo já contribuiu bastante com tudo que foi dito aqui desde o início dos trabalhos na manhã então eu quero ser bem rápido e passar inclusive os slides que nós apresentamos também mas de forma repetitiva passar para uma situação que nos preocupa bastante muitos citaram em relação a compartilhada a questão do bioptante principalmente a situação de prazos a serem cumpridos pelas concessionárias mas o que nos tem deixado muito preocupado é a relação com a discrepância que tem sido o que nós entendemos como cobrança tripla que passa a ser a partir de agora diferente do entendimento que nós tivemos imagino todos nós da GD com relação a essa cobrança que antes era ou seria na lei do fio B que passa a incidir outras cobranças que eu acho que devemos discutir mais um assunto importante como esse que pode impactar imagino eu milhões de residências que estavam aguardando essa possibilidade com esse marco legal da geração distribuída para poder também gerar sua própria energia antes nós não tínhamos essa possibilidade em função da disponibilidade que deixava muitas famílias de consumo médio de até 300 kWh impossibilitada por ter um payback muito alongado em função da disponibilidade que se pagava e agora com a nova lei o fim dessa disponibilidade traria para esse para esse grupo de pessoas que geram a sua própria energia essa camada que hoje muitas vezes é atingida e atendida por programas assistenciais do governo e trata-se de uma adoção do grupo de transição do governo federal e principalmente as políticas públicas apresentadas pelo novo governo e há 25 dias nós tivemos o início da cobrança do fio B e agora diante dessa norma técnica e nota técnica e principalmente o voto que nos apresentou ontem à noite com a consolidação dessas cobranças no exemplo trazido que eu só quero ser bem sucinto também apresentar esse exemplo para trazer a mesa à discussão que fica claro que o consumidor que gera a sua própria energia vai ser triplamente cobrado ou onerado realiza o pagamento do fio B sobre a taxa de energia e compensação do respectivo mês pagará o custo da disponibilidade referente à quantidade de fases em que é atendido e ainda pagará a turma de G sobre toda a demanda de geração medida ou seja um consumidor que instale um sistema de 3,3 kilowatts capaz de produzir esses 300 kilowatts hora a mês que compõe aí absolutamente 80% uma camada esmagadora da população brasileira e tenha consumido que tenha esse consumo de 300 kilowatts hora a mês com 30% de simultaneidade ou seja somente 30% ele está produzindo e consumindo por quê? porque passa todo dia fora trabalhando o consumo dele é feito à noite onde naturalmente ele não tem essa produção então ele terá a seguinte situação nesse quadro que se apresenta o consumo de injeção líquido registrado será de 210 kilowatts hora cada por conta desses 30% que houve da simultaneidade dessa forma considerando ele ser trifásico ele é capaz de compensar 110 kilowatts hora do seu consumo essa compensação ocorrerá com o desconto do fio B o 110 kilowatts hora é a primeira cobrança além disso ele pagará 100 kilowatts hora residuais da forma do custo de disponibilidade que a gente entende como sendo uma segunda cobrança e por fim dado que ele injetou 210 kilowatts hora na rede equivalente a 2,3 kilowatts de potência do inversor ele pagará TUS de G de 1,3 kilowatts assumindo que a potência de carga medida foi de 1 kilowatts ou seja uma terceira cobrança com essa tríplice cobrança o payback do consumidor ele passa a ser mais de 8 anos para você ter uma ideia todos sabem que o inversor que é um componente primordial para a geração distribuída ele tem uma garantia de 5 anos se a gente entender que essa garantia vai ser o período de utilização bem do inversor imagina-se que ele possa e deva trocar esse inversor nesse período nós acrescentaríamos um valor ainda mais o que automaticamente alongaria mais esse payback a seguir eu só tenho exemplos aqui de estados que são simultaneamente atendidos por programas sociais do governo volto a dizer seria uma camada que seria muito bem atendida e a gente percebe que o payback para esses estados no Maranhão e Ceará eles se alongam a 99 né 99 meses 8 anos e 3 meses 7 anos e 2 meses nesses dois estados que nós levamos para o norte e nordeste do Brasil onde nós temos a camada da população que é mais atendida e vai ser mais atingida por não conseguir colocar a sua GD então nós gostaríamos muito de abrir essa discussão o tempo foi muito pequeno nós montamos uma planilha para que a própria ANEL tenha acesso e nós pudemos confrontar esses números essa tivemos a oportunidade pela manhã de conversar com a técnica senhora Lívia que gentilmente nos atendeu impôs alguma interpretação que não estávamos tendo da forma como a ANEL entende corrigimos essa tabela pela manhã conseguimos assim corrigir também essa apresentação e estaremos entregando para a senhora Lívia para que essa contribuição possa ser também considerada imagino seja muito importante porque acredito que a camada de integradores e a própria população que tem o sonho já que segundo Absolar 86% da população brasileira tem o sonho de ter a sua geração distribuída imagina-se que pelo menos 90% desses 86% não terão acesso com essas modificações que estão sendo propostas aqui essa tabela essa planilha vai ser disponibilizada com toda a memória de cálculo para que possamos discutir também se houver interesse por parte do corpo técnico da ANEL muito obrigado e bom dia a todos a próxima e última sustentação oral será apresentado pelo senhor Ricardo Brandão representante da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica a Abrad não tinha percepção que era a última bom boa tarde a todos saudar aqui o o trabalho realmente primoroso da da relatoria do doutor Elvio da sua equipe e também das superintendências envolvidas é a gente tem apresentou e fomos muito participativos nessa consulta pública uma série de pontos de aprimoramento eu acho que nem vale a pena aqui a gente trazer chamo só apenas a atenção em relação a um aspecto do faturamento das permissionárias na nossa avaliação ali é um espaço para um tratamento regulatório especialmente no PRORET no balanço energético porque ali não se trata nem de um de um subsídio ali está caracterizado quase como um benefício para as permissionárias a gente entende que isso não é adequado mas o que entendemos que cabe aqui de de reflexão é um olhar mais sobre o todo a gente viu aqui no conjunto de contribuições várias falas dos agentes especialmente defendendo o segmento de energia solar da GD e o que a gente sente falta aqui nesse nesse debate e é justamente esse o papel da ANEL é a avaliação do todo da sociedade especialmente daquele que paga a conta que é o consumidor que não está aqui representado a gente traz aqui alguns números que mostram a evolução da GD nos últimos anos é um crescimento acelerado descontrolado a gente chega aqui a 17 gigawatts de potência instalada e pela lógica do setor elétrico uma expansão de 17 gigawatts é feita com base em um planejamento que leva em consideração a transmissão a distribuição um conceito de mínimo custo global e o que a gente observa nesse modelo de compensação é uma vantagem para o consumidor que instala seu panel solar e não paga os custos de distribuição de transmissão de perdas elétricas e de encargos setoriais e essa conta acaba recaindo sobre todos os outros consumidores a gente entende que isso não é sustentável o TCU também entendeu que não só isso não é sustentável como é regressivo e socialmente injusto regressivo porque quanto menor o poder aquisitivo da população maior proporcionalmente vai ser o seu pagamento desse subsídio e socialmente injusto exatamente porque vai onerar os mais pobres quem tem maior poder aquisitivo são aqueles que podem instalar painéis solares e o que a gente observa também especialmente a partir da lei 14300 é uma tentativa de se criar um modelo de equilíbrio em que por um prazo de transição essas componentes tarifárias passam a ser custeadas então eu ouvi aqui muito falar sobre direito adquirido mas na verdade especialmente para quem é do direito sabe que não é direito adquirido que se trata esses consumidores querem buscar um regime jurídico aliás o Supremo já entendeu que não há direito adquirido a regime jurídico então é um movimento uma corrida uma fuga para fugir do regime jurídico da lei 14300 não para garantir um direito adquirido nem aqueles que instalaram antes da lei a gente poderia falar em direito adquirido também era um regime jurídico menos ainda esse conjunto de solicitações e qual é a nossa preocupação significa que as distribuidoras são contra a GD não a gente não é contra a GD a gente não é contra energia renovável não temos nem tecnologia de estimação nem fonte de energia de estimação o problema é que isso recai sobre a conta dos consumidores e não é um estudo que fala sobre o impacto sobre os consumidores isso é uma realidade isso acontece a cada processo tarifário todo o benefício que o consumidor de GD percebe ele é rateado para todos os outros consumidores que não tem GD aliás um elogio aqui para a Nel que colocou o subsidiômetro e na CP50 que vai ser julgado aqui na sequência já aponta que esse impacto desse ano é de 5.4 bilhões então não é um estudo é uma coisa que já acontece a geração distribuída não diminui a tarifa dos consumidores como um todo não diminuiu em 2020 não diminuiu em 2021 nem em 2022 foi um ano de boom ela aumentou e continua aumentando a tarifa do consumidor só o que a gente traz aqui é que apenas nesses três meses e sete dias pegando aqui um corte de outubro a sete de janeiro foram 33 gigawatts de pedidos sendo que a gente tem atualmente 17 gigawatts seria triplicar a capacidade instalada de GD a gente olha aí o plano da EPE de 37 giga em 2032 a gente está falando de todo o conjunto do planejamento da EPE em três meses e sete dias de pedidos de solicitação e qual é a nossa a nossa preocupação isso é insustentável do ponto de vista de sistema porque aqui não precisa nem falar sobre o desafio do do NS já hoje já faz desligamento por conta da rampa de de solar mas a gente já tinha trazido no debate público que o impacto da lei 14300 era de 18 218 bilhões na tarifa do consumidor e apenas esse corte esses pedidos entre outubro e janeiro acrescentam mais 270 bilhões a tarifa do consumidor a distribuidora não vem aqui para pedir para a NEO alterar a lei também não é disso que se trata o que a gente traz aqui para a NEO é uma reflexão uma reflexão porque essa é a missão da NEO de regular esse tema com equilíbrio olhando para todas as partes a gente olhando o debate parece que as partes são GD e distribuidora não são essas as partes a gente tem aqui os consumidores que pagam esse esse subsídio e a sociedade como um todo que arca com os custos não apenas desse subsídio mas também do investimento que vai ser necessário na distribuição o investimento que vai ser necessário na transmissão essa geração que deixa de ser adquirida em leilões e quando a gente fala em mínimo custo global não é ser contra a energia renovável mas é porque a solar e a eólica centralizada são comprados no leilão por um terço do preço do que é o custo para o consumidor então doutor Elvio como relator e diretor geral a nossa reflexão é essa o olhar da ANEL tem que ser de equilíbrio ao arbitrar esses pontos olhando os interesses da sociedade como um todo muito obrigado obrigado acho que era o último então nós vamos meu voto tem como eu disse 240 itens então é melhor eu não lê começar a ler agora então vou deixar para logo depois do almoço a minha sugestão nós tínhamos programado de voltar 14h30 eu vou sugerir o retorno às 14h45 porque é o tempo suficiente inclusive para fazer as minhas observações em relação àquilo que foi trazido aqui nas sustentações orais então voltamos às 14h45 e agradeço a participação de todos e todas e voltamos então logo mais a participação Obrigado.